Muito bem, bem-vindos a mais um Pode Ser, é o podcast do Portioli, pode ser legal, pode ser bacana, pode ser interessante, pode ser. O Pode Ser de hoje envolve uma conversa sobre dons paranormais, sobre plano espiritual, casos bizarros. É de arrepiar, é de arrepiar. Ela é médium e participou dos paranormais, o programa que eu apresentei no Domingo Legal. E ela, no programa, ela ajudava a desvendar, a dar detalhes de crimes do passado. Um programa que bombou na audiência e até hoje é o programa mais pedido para que eu apresente novamente. Os paranormais. Vamos receber, senhoras e senhores, Vandinha Lopes. Vandinha, bem-vinda, Vandinha. Um grande prazer. Prazer é meu. Um grande prazer. Vandinha, você ficou muito, já era conhecida, mas você ficou muito famosa depois dos paranormais, né? Sim. Aí não parou mais, né? Não parou mais. O que que não parou mais? É assim... Seu telefone? O telefone não parou mais. Nossa, depois dos paranormais, eu vim até comentando isso no caminho, né? De nove anos, fazem nove anos, né? Os paranormais. De nove anos pra cá, eu vim canalizando. Eu não tenho mais férias, eu não parei mesmo, nem os finais de semana. São nove anos, assim, sem parar. E num agradecimento, assim, muito grande o tempo inteiro. Onde eu só tenho a agradecer a Deus, né? E sempre, sempre, eternamente eu falo que vai ser a você. Não, eu não fiz nada, eu só apresentei. Eu era ali também um trabalhador como você naquele programa. Sim, mas fez a grande diferença na minha vida. Eu falo, comento pra todos, o primeiro momento que você me batizou ali. Nossa, Wanda Lopes? Não, Wanda Lopes eu pensei que era um mulherão, mulher grande e tal. Muito pequenininha, vai se chamar Wandinha Lopes. E aí ficou Wandinha Lopes. Wandinha Lopes, hoje tá fazendo nove anos, aonde eu só tenho a agradecer por tudo. Muito bem, Wanda. E eternamente por você. Que isso, Wandinha. A gente que agradece você ter participado do programa, emprestado o seu talento e o seu dom. O que você lembra dos paranormais? Você lembra o primeiro dia, como foi? Eu lembro, até eu tava comentando. O primeiro dia, assim, o primeiro dia eu cheguei, né? Eu cheguei, todo mundo me olhando, tava todo mundo uns conturbantes, quem era pai de santo do canal. Tinha de tudo ali, né? Tinha de tudo. Tinha um pastor também. Tinha pastora, né? Tinha pastora. Tinha vários pais de santo, de várias religiões ali do candomblé, da umbanda. E ali naquele momento, quando eu cheguei, né? Eu cheguei normal, né? Porque eu não ando com... Eu não tenho turbante, não ando com turbante, não ando com guias. Aí todo mundo me... E eu entrei. Mas o que você vai fazer? Falei, eu sou uma das participantes. Ah, você não é vidente? Por que você não adivinhou o que eu vou fazer? O cara que tu num programa de vidência, o que você vai fazer? Não, adivinha o que eu vou fazer? Aí foi aquele comentário, né? O tempo inteiro ali. Aí perguntaram qual era o seu dom, não? Isso, perguntaram. O que perguntaram pra você? O que você faz? Qual é o seu dom? De qual religião você é? Eu falo que a pessoa que mais me tirou do sério foi hoje, que é uma grande amiga minha, que eu adoro ela, que é a Sandra Suzy, né? É uma que lia quando fazia assim com a mão, né? Fazia assim, ela lia a mão. Ela foi a mais abusada. O que ela falou pra você? Ela olhou pra mim, dos pés à cabeça. Menina, você tá ficando louca? Eu falei, por quê? Que dom que você tem? Eu falei, eu fiz assim pra ela, nem eu sei. Eu falei pra ela, nem eu sei. Ai, menina, você é doida. E você não tem nada? Você joga tarô? Eu falei, não. Você joga búzio? Mas ela fez uma metralhação de perguntas, né? Eu falei, não. Ai, menina, você tá disposta mesmo? Dá tempo de você desistir, hein? Eu falei, não. Eu vou até a final. Ela desencorajou você logo de cara. Na entrada. Foi num domingo isso. Você acha que foi a estratégia? Ali, não sei. Foi um impulso dela ali, porque eu não sou muito de falar quem eu sou, né? Entendi. Não só no mundo espiritual, como na figura física também. Eu não sou muito de dizer quem eu sou, quem eu fui. Eu sou ali. Eu vivo aquele momento ali, né? E ali, hoje ela fala, ai, eu julguei você pela sua aparência. Eu falei, então, viu? Errado. Agora, como que era encarar as provas? Porque a gente sempre estava em local de crimes, né? Sim. Eu fui em vários locais de crimes pesados que marcaram a história do país. E como que era entrar num local, por exemplo, lembra do... Acho que era o Chico Picadinho, não sei. Nossa. Naquele apartamento, todo destruído ainda. E a gente estava ali o tempo todo ali. Como que era pra vocês entrar num local desse? Porque pra mim já era pesado. Sim. Graças a Deus, nesse dia, por incrível que pareça, estava eu, o Edu e o Marcos. O Márcio. E a gente ia participar desse quadro. Pra quem não lembra dos paranormais, tem até nas redes sociais ainda. Acho que no YouTube deve ter. Eu apresentava o local, falava sobre o crime, falava o seguinte, nesse local, em 1963, uma pessoa que foi tal, 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 tal. Os paranormais terão meia hora para sentir a energia do local e dizer o que eles sentem. E aí, nos bastidores, no monitor, tinha uma pessoa especialista, que sabia tudo daquele crime, fazendo e dando as notas pra vocês. Olha, ela falou isso, falou isso, ela disse isso. E aquilo ali era um julgamento em tempo real, né? Sim, em tempo real. Você, você tem uma sensibilidade muito grande pra sentir o que? Espíritos, é isso ou não? Isso. Você tem o dom da audição. Da audição, a vidência, a clarividência. A clarividência. E quando você entrava num local, nessa prova, por exemplo, o que você sentiu naquele momento? Então, nessa prova, exatamente, nessa prova, eu disse em casa, ai, puxa, uma prova, falaram pra mim, filha, vai ter uma prova pesada. Eu disse em casa. Quem falou pra você? Você ouviu? Doutor, vai ter uma prova pesada, filha. Porém, não se preocupe. Você será feita na outra. Você ouviu isso? Uhum. Meu príncipe, só sei que essa prova ia ser... Ela me chama de meu príncipe desde a época, né? E vai ficar meu eterno príncipe. É meu... Eu falo isso pro mundo inteiro. Te amo de paixão. Muito obrigado, Bom Dia. Te amo muito. E, então, num dia antes da prova, eu tive uma audição em casa. Filha, você não vai nessa prova. E, realmente, você ligar, o SBT ligou, que mudou o quadro. Então, nesse quadro, desse picadinho, né? Você não foi? Não fui. Ia ser eu, o Edu e o Márcio. Gente, nosso grupo... É porque era grupinhos, né? Era grupinho. Eu não lembro muito como era mecânica, mas realmente era grupo. Eu falei, graças a Deus, olha, então era alguma coisa pesada. E que prova que você foi que era um local pesado? Você lembra? Ah, é do Joelma. Ah, o Joelma. O Edifício Joelma. O Joelma ali, meu príncipe, eu passei mal desde o começo ao fim. Se não me falha a memória, você me contou nos bastidores, quando você entrou no elevador, você ouviu... Sim. Muitas coisas, é isso? Sim. Começou na entrada, depois no elevador foi pior, porque no elevador já começaram... Tinha uma mulher que ela pegou aqui, um espírito, né? Ela pegou aqui nas minhas costas, e nisso ela pegou no meu pescoço, e ela dizia, você não vai interromper os nossos caminhos. Você não vai interromper os nossos caminhos. E eu tava com uma produtora, hoje eu não me lembro o nome, é uma fofinha, uma loirinha que dava o... que auxiliava ali. Sim. Eu não lembro o nome dela também. Aí eu peguei e falei pra ela, ela falou, você tá passando mal, Vandinha? Eu falei, tô. Eu tô com muita falta de ar e tem um espírito aqui nas minhas costas. E ela falou, ai meu Deus. Dentro do elevador? Dentro do elevador. Tem lugar pior pra receber uma notícia dessa? Dentro do elevador. E ela, calma, calma que assim, a gente já tá chegando e fica em paz. Olha, eu ia te chamar primeiro, mas eu vou te chamar em segundo. Mas eu não sei que confusão que deu ali na hora de colocar um, colocar outro, eu acabei sendo a primeira. Então eu fui a primeira, aí tinha muitos corpos caídos, várias pessoas. Primeiro que os paranormais não sabiam que estavam dentro do edifício Joelma, eles não sabiam. Porque iam vendados e quando entrava dentro do edifício, era edifício normal, não sabia que ele era o edifício Joelma. Então, realmente era algo de sensibilidade. Agora, tirando o edifício Joelma, teve uma parte que não foi ao ar. Se não me falha a memória, eu posso estar sendo traído pela minha memória. Mas teve um teste pra chamar e pra convidar os paranormais. Você não fez um teste num apartamento da Eloá? Ah, tinha até esquecido. Isso aí foi o piloto. É o piloto do programa, não é isso? Que foi apresentado pela... Casa Blanca, né? É, mas tinha uma apresentadora que era a Lidiane. Eu não lembro da apresentadora. Levaram vocês pra fazer um piloto e vocês foram no apartamento da Eloá e você não sabia que estavam no apartamento da Eloá. Nenhum momento. E conta como foi a reação lá, porque eu fiquei sabendo isso depois. Isso. Ali, puxa, ali foi nos paranormais, ali foi a entrada, ali foi a criação do piloto. Esse dia a gente gravou o piloto, né? Pra ver se ia ser aprovado pelo Silvio, né? Então foi nesse apartamento. Eu fui no apartamento. Esse apartamento, na verdade, se for somar toda a trajetória dos paranormais, a pior fase minha foi essa. É mesmo? A pior, meu príncipe. Porque ali foi uma coisa que eu me emocionei muito. Eu não parava de chorar. Eu sou muito emotiva, né? Eu sou o coração o tempo inteiro. Mas o que você sentiu quando eu estudo dentro do apartamento? Ali eu senti desespero, um espírito em aflição, pedindo socorro, muito revoltada. Ali estava um espírito. Eu contando pra você, eu lembro a cena direitinho da minha evidência. Essa alma, essa menina, ela questionava muito por que aconteceu isso, revoltada por que aconteceu. E o corpo, a alma, assim, estava ali presente muito tempo ali, não queria se libertar. Numa revolta muito grande. Eu lembro que eu fui narrando a história. Você não fazia ideia que o apartamento era da Eloá. Imagina! E é verdade que você chegou a ver alguma coisa num canto, é isso? Num banheiro? Não sei como foi. No banheiro? Na lavanderia? Você falando, eu lembro do banheiro até hoje, daquele apartamento, de um apartamento pequeno. E naquele banheiro ali, aquela alma chorando, muito sangue. Meu príncipe, quando você andava assim, era muito sangue no apartamento. Tinha muito sangue. E você ia narrando isso? Narrando. Eu ia narrando tudo que eu estava vendo. A parte do banheiro, principalmente, é a parte que é onde estava o espírito dela também chorando. O espírito dela, conforme a gente ia andando, a sensação que eu tenho até hoje é que aquele espírito estava me esperando. Porque de todos os paranormais, ela se mostrou mais pra mim. Todos ali eram bons. Sim. Naquele dia do piloto, todos estavam ali, eram bons pra poder ver. Mas foi uma cena, assim, que como se diz, é pra você que eu quero me mostrar. Porque foi uma cena, assim, desde o banheiro, o choro, aonde foi a violência começou, as agressões. As pessoas da produção ficaram arrepiadas? Não tinha um ali. Ali como ouveu todo mundo. É mesmo. Porque a produção sabia, vocês não. Não, a gente entra vendado. E conforme você narrava, as pessoas ficavam emocionadas e impressionadas com o seu dom. Sim. E só não deu mais continuação, porque depois eu perdi o controle. Eu não parava de chorar. Eu chorava muito, muito. Eu só sentei no chão e aquilo eu me desabei a chorar. Entendi. Porque meu príncipe é uma cena, assim, que eu acho que aquela dor daquela mãe vai ser eterna. Entendi. Ela apareceu na televisão esses dias falando sobre isso. Fizeram um programa que ela apareceu novamente falando. E realmente a dor da mãe é muito grande. Agora, voltando na sua origem, você nasceu onde? Eu nasci em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Continuo morando lá. Esse dia 28 agora faz 50 anos. 50 anos. Parabéns. Parabéns. Agora em junho, pertinho do meu. Eu sou do dia 28, você é do dia 1. Primeiro, é verdade. E quando foi que você percebeu que você tinha dons? Que você era diferente? Isso. Foi logo na infância? Foi logo na infância. Na infância? Na infância. Foi a pior fase da minha vida. Se você fala assim, Bandinha, você curtiu a tua infância? Não. Por quê? Porque desde os 5 anos de idade eu via sombras. É sombras, né? Só as sombras. Então eu via vultos, caminhadas. E a sua família é católica ou evangélica? Católica. O que que eles falavam? A minha mãe, eu era macumbeira e sou macumbeira até hoje pra ela, né? Porque na Bíblia, a Bíblia diz que não existe evidência. Sim. A Bíblia é... Eu, por exemplo, eu nunca perguntei pra nenhum paranormal nada sobre mim. Nada. Nunca perguntei pra você, pra ninguém. E hoje, como eu sou evangélico, quando eu leio, eu falo, pô, isso já tava em mim. Porque eu sempre vi, mas vi. Entendeu? Não fiz, não consultei ninguém, não perguntei ninguém. E a sua mãe, sendo católica e seguindo a Bíblia, pra ela, a filha tá o quê? Macumbano. Com demônio no corpo. Com demônio no corpo, né? Com demônio no corpo. E ela orava pra você, não? Ela fazia, rezava? O que que ela fazia? Pior que orar. Ela me batia, me batia muito, né? Não. Ela me batia muito. Porque o que que acontecia? Vi um vulto, vi uma senhora. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma senhora que ela, ela me perseguia muito, essa senhora. É. Essa senhora, ela aparecia por volta das sete horas da noite e ficava ali atazanando, até umas nove da noite. E eram os horários que eu costumava dormir. Então, eu dormia nove horas, que eu estudava de manhã. Sim. Então, eu tinha que acordar cedo, então eu dormia às nove. Então, era o horário que ela começava a me infernizar, essa senhora. O que que você falava? Eu falava, mãe, essa senhora voltou de novo. A sua mãe não falava, tá louca? Cala a boca, demônio. Você é um demônio, menina. Zelope, que é o meu pai, né? Zelope, essa menina é um demônio. Ela tá começando a ver espírito. Eu tenho que levar essa menina pra igreja? Aí, ela colocava a culpa no meu padrinho. Falou que meu padrinho, quando foi me batizar, ele tava bêbado. Então, o batismo não tava funcionando. Tinha que me batizar de novo. Entendi. Então, ela me julgava muito. Então, todas as vezes que eu via... Isso te magoava? Muito, porque isso foi gerando o quê? Isolamento pessoal. Então, eu não tinha amigos. Nas escolas, né? Na escola. Bullying? Nossa, é o que mais tinha. Porque eles sabiam dos seus donos. Sabiam. Mas você falava também na escola? Ali tem alguma coisa? Não só falava, como... Um exemplo, na merenda, né? Descia... Era uma escola que era a escada, a escadaria. A merenda era lá embaixo. E eu sempre via várias pessoas se arrastando. Antes da gente ir pra filha da merenda, eu via muitos espíritos. Isso eu tinha nove anos. Eu tava na terceira série. Você contava isso pros amigos? Contava pra eles? Contava. Ai, mas sério? Então, eu colocava o quê? Medo naquelas crianças. Aí você imagina, aquelas crianças contavam pra professora. A professora contava pros pais. E os pais se comunicavam com a minha mãe. Então, era um inferno imenso na minha vida o tempo inteiro. E nas escolas, realmente, era o que eu mais via durante a aula, o intervalo. Mas isso foi aumentando muito dos meus seis anos. Isso não te fazia mal? Não te fazia mal? O que você pensava como criança? Eu queria muito ir embora. Eu falava assim, meu Deus, por que o senhor não me leva? Eu não pertenço a esse mundo. Você vê que essas crianças já não querem mais brincar. Meus amigos não querem brincar comigo. A minha mãe me bate todo dia, porque quando eu falo que eu tô vendo espírito, ela me bate. Então, o que começava a acontecer? Eu comecei a ver, começava a ver, me calava. E à noite, eu temia meu príncipe. Eu falava assim, tomara que o verão não chegue. Tomara que o verão não chegue. Por quê? Eu dormia muito com a cabeça coberta. De medo? De medo. Pra não ver aquela senhora, uma senhora negra. Depois eu fiz uma regressão, descobri quem era essa senhora também. Mas pra não ver essa senhora negra. E quando eu cobria a cabeça, até então eu conseguia dormir. Mas isso já era por volta de três, quatro horas da manhã. Então você dormia mal por causa dos dons. Muito mal. Negra, com olheira, aquela coisa. Ia pra escola cansada, não produzia, né? Porque passava a madrugada acordada. Teve um dia, a esse dia, que aí a minha tia que morava com a gente, ela disse, leva a neguinha pra um centro ou pra algum lugar, porque é grave. Nesse dia, graças a Deus, que essa senhora veio me atacar de novo durante a noite. E ela pegou e falou assim, você tá com medo? Ai, mas hoje eu vou fazer um pouco pior. E esse pouco pior, eu me cobri inteira. Me cobri inteira e ela puxou, Celso. O meu cobertor. Eu fiquei literalmente sem o cobertor. A minha tia, que tava do lado, que ela tava numa temporada com a gente, veio de Minas e tava uma temporada, ela viu. E eu gritei, eu falei, mãe, essa mulher de novo tirando o meu cobertor. A minha mãe, de novo, inferno. Eu tenho que dormir. Eu preciso trabalhar. Minha mãe é doméstica, ela tinha que acordar sete horas da manhã, aquela coisa toda. E a minha tia, não, não bate. Minha tia tremia. Dessa vez a neguinha tá certa. Eu vi. Eu vi o cobertor dela se mexendo. E aquele dia, foi Deus que falou assim, vou pôr mais um olheiro pra não achar que essa menina tá ficando louca ou criando. E eram as madrugadas. As madrugadas eram os infernos em casa. Entendi. E você tem religião? Eu sou umbandista. Umbandista. E como você vê as outras religiões? Então, esse que é o grande, a grande polêmica, né? Porque eu sou muito, assim, versátil. Eu amo o meu príncipe todas as religiões. Porque no decorrer de ter uma mãe católica, eu achando que o que eu fazia, o que eu gostava de fazer poderia ser coisa do mal. Então, isso fez com que eu buscasse todas as religiões. Visitasse, frequentasse todas as religiões. Então, de manhã, eu ia pra igreja católica. Onde lá eu limpava o altar, limpava as cadeiras pra missa que ia ter durante as 18, 19 horas. Aí terminou de limpar, eu assistia a missa. Acabava a missa, minha mãe pensava que eu tava na igreja. Mas aí o que eu ia? Tinha um centro espírita de umbanda do lado que eu estava lá. Depois da missa, eu ia pra lá. Lá, eu ajudava essa senhora que faleceu ano retrasado, que Deus a tenha. Eu ajudava ela a acender o cachimbo da Preta Velha. Porém, o que eu tinha que fazer? Passar pela casa da minha avó, tomar um banho pra tirar o cheiro do cachimbo. Porque se eu chegasse em casa com cheiro de cachimbo, minha mãe ia falar Opa, você foi pra igreja e tá cheirando cachimbo? E era cachimbo e cachaça. Porque essa Preta Velha, ela trabalhava com cachimbo e com cachaça. Então, conforme você fosse tomar um passe com ela, você saía de lá cheirando cachaça e charuto. Entendi. E isso foi durante anos. A sua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva. Viva. O que ela fala hoje? Hoje, infelizmente, ela tá com Alzheimer. Tá. Mas antes, quando ela tinha uma consciência, na época da televisão ela já tava com Alzheimer, não? Não, não tava, Celso. O que ela dizia pra você? Celso, ali foi, eu falo que você foi, eu nunca vou esquecer de você por isso, porque ali foi eu mostrar pra minha família quem eu era e quem eu sou. Porque até esse momento, então, não há muito tempo... Ninguém me conhecia. Ah, não, mas a sua família também ainda tinha alguma coisa... Preconceito? Preconceito? Puríssimo. Puríssimo. Era negra macumbeira. Era negra macumbeira. Então, o que a sua filha faz, dona Nair? Ah, minha filha é minha filha. Ih, minha filha é macumbeira. Ah, sim. É, minha filha é macumbeira. Mas macumbeira como, dona Nair? O que a sua filha faz? Eu tô falando pra você que a minha filha é da macumba? Você vai na casa dela? Ixi, muito pouco. É mesmo. Olha, tudo que ela tem, não sei não, hein? Daqui a pouco vai sumir tudo, porque é o diabo que dá pra ela. A sua mãe dizia isso? Minha mãe falava isso. E você, como filha? Eu, assim, eu sofri muito, mas eu sofri com ela desde os seis anos. Então, nos paranormais, eu já tava com 33 anos, acho que é isso. Tá. Eu já tava... Então, eu já não ligava mais pelo que ela falava. Já não me incomodava mais. Isso toda a família enxergava você assim? Toda a família. E enxerga ainda assim? Até hoje. Até hoje? Até hoje. Quer dizer que tem gente, então, pela religião, ou evangélico, ou católico, não aprovam o que você faz? Não aprovam. Sabem, e assim, sabem do meu coração, tanto que é uma coisa rápida. Num bairro em Mogi, tem um bairro, uma periferia, aonde eu cuido dessa periferia. Mas aí, o que que acontece? Tinha uma pessoa que tava desabrigada, caiu o barraco, e eu fui auxiliar. Dei todo o auxílio, do começo, meio e fim. E o que que eu pedi? Eu fui num depósito próximo, nesse bairro, e fui pedindo pras vizinhanças que tinham uma classe social melhor, pra poder me ajudar. Então, com saco de cimento, ou com ferro, porque eu precisava levantar a casa daquela família. Sim. Aí eu falei, vou pedir ajuda, que com ajuda vai mais rápido, né? As ajudas que eu pedi, ninguém aceitou. Eu fui recebendo não de ponta a ponta. Fui embora pra casa, chorei, chorei, mas chorei tanto. Mas por que que você recebeu não? Porque você percebeu que as pessoas... Não, as pessoas não sabiam quem eu era. Ah, entendi. Vou contar a história. As pessoas não sabiam quem eu era. Aí, tem um depósito, meu príncipe, que eu entrei primeiro nele. Fui entrar nesse depósito. Sim. Porque, com certeza, por ele ser um depósito aqui, ele vai me ajudar, que a pessoa mora aqui também. Aham. Olha, moça, eu não posso ajudar. Falei, mas nem com três sacos de cimento, não posso, não posso ajudar. E olha, você vai ajudar se você ajuda com o seu coração, porque com o meu não dá. Falou bem assim pra você. Falou bem assim. Meu príncipe, olha que mundo pequeno. Aham. Eu fui embora pra casa, eu disse, meu pai, me traga bastante clientes. Me traga bastante clientes, porque tudo que vem vai ser em prol dessa mulher. Meu príncipe, eu falei com Deus num dia. No dia seguinte, aquela semana foi a semana que eu mais atendi. Que eu mais atendi. As duas semanas, deu o valor que eu precisava pra fazer os três cômodos e um banheiro, que eu fiz pra ela. Aham. Aí, depois de tudo pronto, numa periferia, ela pega e me liga. Wanda, eu queria tanto, eu já tô morando, eu tô muito feliz. Tô resumindo, né? Eu tô muito feliz. Vem em casa, eu quero fazer um café pra você. Aham. Foi feito o café e nesse dia ela falou assim, você que religião? Eu falei assim, eu sou um bandista. Você não vai se incomodar que eu sou evangélica. Vai tá aqui o meu pastor, vai tá todo mundo da igreja e a gente quer agradecer você. Eu falei, não, não precisa me agradecer. Não precisa me agradecer por nada. Eu já tô feliz só de saber que você já tem um teto. Aham. Não, Wanda, vem. Vem que a gente quer te agradecer. Meu príncipe, eu fui. Aham. Chegando lá. Mas aí você foi, imagine só, você foi num local onde teria uma evangélica, um pastor, outros evangélicos. Sim. Mas eles sabiam da sua... Não. Ah, ok. Aí. A história tá boa, a história tá boa. Aí. Lembra aquele rapaz, dono do depósito, aquele senhor? Sei. Ele que me negou os três sacos de cimento? Sei. Era o pastor de terno e gravata que tava na casa dela. Ah. Ele tava na... Quando ele me olhou, ele falou assim... Aí ela falou assim, ô pastor, olha como Deus é bom. Olha, ele colocou essa mulher na minha vida. Quando ele olhou, ele tocou, ele falou assim, só estendeu a mão, me deu a mão, ele... Parabéns. Que religião... Você é evangélica? Ele falou assim, você é evangélica? Eu falei, não. Eu sou um bandista. Vixi, e aí? Aí ele olhou. Tirou a mão, não? Não, aí ele segurou, ele me abraçou e ele disse, me perdoe, porque eu tenho muito o que aprender com você. Olha só. Eu sou o pastor da igreja e ela é da minha igreja. Faz cinco anos que ela tá na minha igreja. Aí eu peguei e abracei ele e falei, não, imagina, o senhor nem me conhecia. O país é laico, não é verdade? Eu abracei ele. Hoje ele é muito meu amigo. É seu amigo? Meu amigo, hoje é meu amigo. Mas assim, eu resumindo, meu príncipe, eu amo todas as religiões. Entendi. Eu falo que no momento que eu mais precisava, por que que hoje eu sou uma Umbandista? A Tuma fala, mas ela é Umbanda, ela gosta de budismo? Ela gosta de igreja católica? Eu vejo foto dela na Aparecida do Norte, eu vejo foto dela com um templo budista, porque foram os lugares que me acolheram. Entendi. Você como vidente, são dois dons, né? Pra não esquecer aquele, você ouve, o mentor, tem um nome quem fala com você, não? Meu pai Benedito. O pai Benedito, ele fala com você. Fala. O dia todo, não? Não, não é toda hora. Não é toda hora. Não é toda hora. Você tá tomando banho, ele pode falar com você. Ele manda uma mensagem pra você. Exatamente. E qual é o outro que você também... Tem o meu caboclo Sete Flechas. Sete Flechas, o que que ele faz? O caboclo Sete Flechas é um índio, onde ele que me auxilia também nas leituras, mas na transformação, no lado de, também de cura, que é os passes. Então, de repente, dores físicas, dores emocionais, bloqueios, de repente bloqueios materiais. Ok. Então, esse caboclo, ele me auxilia a cuidar dessas pessoas. E o dom de ver, né? Você também vê, não? Vejo, tem a vidência. Tem a vidência também. E você vê espíritos? Vejo espíritos. Se eu perguntar pra você agora, tem espíritos aqui? Não tem espíritos aqui. Por quê? Por quê? Aqui traz um ambiente cristalizado. Aham. Desde o início, desde a portaria, o solo, o solo, quando eu entrei no estacionamento, ele faz isso, ó. O que é isso? Significa uma terra cristalizada. Aham. Então, é um ótimo local pra você construir algo. Entendi. Porém, pra vibrações materiais, pra fazer esse ponto, transmutar dinheiro, fazer a movimentação, tem que ativar um outro portal, porque esse movimento, ele é ótimo. Então, todo mundo vai estar bem, vai estar com humor bem alegre, descontraído, todo mundo. Você vai atrair só pessoas do bem pra cá, mas precisa ativar o lado terra. O que é o lado terra? O lado terra significa, na nossa religião, seria uma energia mais forte, que seria de Exu. Uma energia pro potencial material. Porque esse ambiente, ele traz 70% a energia espiritual. Então, se isso aqui fosse um templo espiritual, isso aqui ia ferver. É mesmo? E esse movimento, ia vingente de todo o país. Se eu fechar esse podcast, montar uma igreja... Não, não, não vai fazer isso. Tá. Não vai fazer isso. Mas é só um exemplo. Se aqui virar um templo de alguém, alguém comprar esse lugar, vai funcionar. Turma de todo o país. É mesmo? Porque essa bolha que nasce, chamamos da bolha da renovação espiritual. Tá. É um lugar que ele é totalmente espiritualizado. Aqui? Aqui. Nesse prédio todo. Nesse prédio todo. Porque aqui é bem grande, né? Enorme. Aí, Vandinha, mas pra pontualizar, pra equilibrar isso pro financeiro. Tá. Tem que movimentar também. Aí teria que fazer uma outra técnica, né? Que a técnica já existe. Que é a técnica do amor, da doação, da espiritualidade. Deus vivo no local. Entendi. Deus tá viva, que é uma terra vibrante. Então, tem que ativar um outro portal pra quê? Pra movimentar o dinheiro e a clientela. Entendi. Que é o lado terra. Você já foi questionada, quando você cita Deus, você já foi questionada por alguma pessoa, não, mas o que você faz não é de Deus. Já falaram isso na sua cara? Sim, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Mas, peraí, você é macumbeiro e fala de Deus? É, Deus, ele é um só. Mas o que é a macumba? Tem a macumba do mal? Sim, tem, meu príncipe. Tem? Tem pessoas que Deus me livre e guarde. Tem pessoas que vivem pra isso. É mesmo? Tem pessoas... Mas tem a macumba do bem? Tem a macumba do bem. Tem a macumba do bem. Tem o feitiço do bem, a feitiçaria do bem e tem a feitiçaria do mal. Tá, mas não é isso que você faz? Deus me livre. Nunca. Eu sempre... Um dos meus discursos é esse. Essas duas mãos... Ai, mas o Celso veio aqui e me pediu, Deus me livre e guarde, pra fechar o comércio do fulano, eu fiz. Ai, mas veio a Joana, me pediu pra curar a mãe dela, eu curei. Não existe. Fazer o bem e o mal. Não existe. Ou você faz o bem ou você faz o mal. Entendi. Pode ser que eu esteja errada, que Deus me corrija. O que você diz, então, falando em Deus, o que você diz pras pessoas que questionam você, dizendo o seguinte, você fala de Deus, mas o que você faz não é de Deus. O que você diz pra essas pessoas? O que eu posso dizer é que ore mais, vigie mais e não julgue as pessoas pelas suas religiões e nem pelas suas aparências. Não deve julgar ninguém pela aparência. E Deus tá em todo lugar. Porque, na verdade, o Deus é o amor vivo que você carrega dentro de você. Então, não é a sua religião que traz o seu Deus. Não é a sua religião que vai te transformar. É a sua personalidade, é o teu caráter. Imagina você ver alguém caído no chão. Você vai atropelar? Você vai passar por cima? Não. Eu vou cuidar. Eu vou lá. Eu sou uma umbandista. Eu vou levantar. Vou cuidar. E se tiver ferida, eu vou cuidar das feridas. Entendi. Eu, Wanda. Eu, Wandinha, sou assim. Então, eu ajo dessa forma. Então, eu discordo muito. Um dos debates, né? Que todos fazem esse debate. Todos me julgam assim. Ah, mas ela é umbandista. Ela não sabe o que ela faz. Ainda fala. Ela é geminiana. Não sabe o que faz. Que cada hora tem um pensamento. Mas não é. Eu amo tudo. A igreja evangélica mesmo. Eu falo muito bem da igreja evangélica. Por quê? Porque, meu príncipe, o momento que eu mais precisei de um colo espiritual, eu fui num centro espírita, onde julgava essa mulher ser muito famosa naquela época, que cuidava de todo mundo. Eu estive lá. E sabe o que ela... Lá tinha 40 pessoas numa fila. Sabe o que essa senhora disse pra mim? Olha, a Baiana, ela vai descer, mas é 70 reais a consulta. Isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Meu filho tem 27? Há 27 anos atrás. Eu não tinha ido júnior. Há 27 anos atrás. Olha, ela vai descer, mas é 70 reais. Eu olhei e falei assim, mas a entidade cobra? Tá caro o transporte. É. A entidade cobra. É. Então, né, se você não tiver dinheiro, acho melhor você ir embora. Ou você pode ter uma opção. Tá vendo essa fila? Eu falei, tô. Tinha muita gente. Era muita gente. Dormiam lá na casa dela. Você espera todo mundo passar? Se tiver um tempo, eu te atendo. Meu príncipe, eu fiquei ali, acho que das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. O último foi 6 e meia da tarde. Sabe quem era o último? Quem? A minha vizinha, que julgava ser católica roxa. A dona Dulce. Você tá brincando. A vizinha da minha mãe. Mas você disse que você teve um colo da igreja evangélica. Você fala da igreja evangélica. Sim, da igreja evangélica. Onde eu vou te explicar. Onde chega a igreja evangélica. Aí eu falei, dona Dulce, o que você tá fazendo aqui? Ai, não conta pra ninguém que eu tô aqui não, viu? Falei, então, eu também quero passar, mas eu não tenho dinheiro. Vem comigo, você passa comigo. Enfim, eu passei com ela. Passei com ela, porém, foi assim. Ó, já tá bem, viu? Agora você vai embora que eu preciso atender essa cliente. Falei, dona Dulce, obrigada, tá? Peguei e fui embora pra casa. A pé, porque nem dinheiro de ônibus eu tinha. O ônibus era 55 centavos naquela época, eu não tinha dinheiro pra ir embora de ônibus. Mas o que você foi fazer lá? Era um momento difícil da sua vida? Um momento que eu estava... Não passei fome, porque eu tive uma sogra maravilhosa. Mas era um momento que eu estava desempregada, vendendo coxinha na rua pra sobreviver. E eu sempre fui muito próspera. Desde que eu comecei a trabalhar com 7 anos. E com 18 anos, a minha vida desabou. Então eu fui buscar ajuda nessa senhora. Pra ver o que tava acontecendo. E simplesmente ela me ignorou. Eu fui embora chorando, chorando. Porque tudo eu choro, né? Eu fui embora chorando. Eu falei, meu Deus do céu. Se o Senhor é vivo, se o Senhor tá me ouvindo, me ajuda, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo na minha vida? Isso eu fui descendo o morro e gritando pra ele, conversando com ele. Aí num paredão tava. Só Deus é a salvação. Igreja Universal. Eu fui parar na Igreja Universal. Você foi na Igreja Universal. Eu fiquei lá por 4 anos, Celso. Na Igreja Universal. Na Igreja Universal. 4 anos. Foi os melhores 4 anos da minha vida. E aí quando completei os 4 anos, teve um pastor que... Nossa, ele me amava e eu amava ele muito, né? Era um carinho que eu tinha por ele. Ele teve um dia, depois de 4 anos que eu fiquei, tava tendo uma manifestação. Era uma sexta-feira. Olha, ele pegou, veio até a mim, saiu do palco lá, veio até a mim. Ele pegou em mim e falou, minha filha, segue o teu caminho. Você vai ser uma umbandista diferenciada de todas desse mundo. Ele falou isso pra você. Ele falou isso pra mim. Ele falou isso pra você. Ele falou isso pra mim. Um pastor. Quando ele falou aquilo, meu príncipe, eu chorei, mas chorei, chorei, chorei na Igreja. E eu falei, mas e se Deus me praguejar? Ele falou assim, Deus não vai te praguejar. Porque o Deus tá vivo dentro de você. Eu fui embora. E eu falei, voltei. Mas vou falar uma coisa pra você, Vandia. Você foi pra lá, foi pra cá na religião, foi pra lá. Pra vários lugares. Falou que os 4 anos foram legais na Igreja Evangélica. E foi através desse conselho que você decidiu seguir? Não, eu já tinha essas confusões. Meu DNA era Umbanda. Espiritismo, orixá, meu DNA. Mas o preconceito. Preconceito da família, preconceito da minha mãe, Preconceito dos amigos, do vizinho. Os momentos difíceis que você tava vivendo. Sim, os momentos difíceis. Eu falei, não. Então eu me apeguei ali. Tá. Mas aí ele foi tão, assim, humano comigo, que ele sabia que eu tava ali, mas meu coração, ele queria berrar. Eu sempre falei assim, o dia que eu for uma espírita, eu vou fazer a grande diferença. Será que ele percebeu que você, que o seu caminho não era aquele? Sim, com certeza. Porque depois de 4 anos que eu já tava curada, ele pegou e veio até a mim. Milhões. Aquela igreja era lotada. Uma igreja de Mogi. Era um cinema, né? Era lotada. Curada do quê? Do sofrimento, das angústias, da pobreza. Tá. Dentro de mim, eu já tava tudo bem resolvido dentro de mim. Dentro de mim já tava tudo resolvido que eu tinha que ter passado por aquilo. Eu já não tava mais revoltada, já não tava com mais tristeza. Eu tava pronta pra batalha. Eu tava numa força ali muito grande. E eu agradeço, eu sou muito grata a Deus por tudo. Então, tudo eu agradeço. Naquele momento ali, naquele dia que ele levantou e veio até a mim, era o dia que eu tava agradecendo a Deus por toda a pobreza que eu passei na minha vida. Toda a humilhação, ter que entrar, ter que virar uma catraca de um ônibus e falar pro motorista, eu posso virar catraca porque eu não tenho dinheiro pra pagar? E aí sempre eu calculava o horário que aquele ônibus ia passar pra eu poder passar porque aquele motorista ia deixar eu entrar de graça. Então, ali eu tava agradecendo a Deus por tudo. Por todo aquele sofrimento, por tudo. E aí esse pastor, ele veio e falou assim, filha, vá seguir o teu caminho. Aí ele pegou e falou assim, mas você vai prometer pra mim que você vai fazer a diferença. A diferença era, meu príncipe, usar o espiritismo, mas não pra prejudicar. Usar o espiritismo não pra você destruir a vida de alguém, destruir casamento, destruir empresa, prejudicar a vida de alguém. E ele tava falando a mesma língua que o meu coração também berrava. Porque eu era muito contra, e sou até hoje contra o espiritismo que prega a maldade, que faz a maldade pro outro. Se o outro te deu um tapa hoje na cara, ou te puxou o tapete, ah, eu vou lá na macumba, vou ferrar com ele, vou fazer aquilo. Não, você não vai fazer nada disso. Você vai rezar por ele. Você vai agradecer a Deus, pedir a Deus que esse espírito se levante. Porque senão você vai ser pior do que ele. Então eu fui taxada como a boba, a criancinha, até hoje. Nossa, essa semana mesmo eu escutei. Nossa, você vai fazer 50 anos? Ai, mas você não cresceu, né? Você parece uma criancinha, você não tem maldade? Pra que eu vou ter a maldade? Mas precisa ter maldade pra ser adulto, né? Não precisa, entendeu? Você precisa saber lidar com a maldade. Exato. Então até hoje eu escuto isso, e isso me dói demais. Então o espiritismo, pra mim, o meu espiritismo que eu vivo hoje é o amor. Hoje as pessoas falam, ah, ela é famosinha dos artistas, ela só atende artista. Não, quem me conhece sabe que não. Mas todo mundo que fala isso, que você como um espírito evoluído, não enxerga isso como inveja, como ciúmes? Inveja, Celso. Inveja. Inveja, muita, muita inveja. O que você faz pra evitar que a inveja atinja a sua vida? Tem alguma dica? Sim, oração. Eu adoro o Salmo 91 e muito banho de descarrego. Eu falo que o banho de arroz, da alecrim e sal grosso é um dos melhores. Mas o Salmo 91 é fortíssimo, né? O Salmo 91 é o melhor que tem. É o melhor, porque o Salmo 91, se você pegar ele ali, rezar ele com fé, de preferência sozinho, você destrói qualquer macumbaria. A oração forte é você trancado no seu quarto, de joelhos, né? Sim. Sozinho e ali, assim, conversando com Deus. Acho que esse é um tipo de oração que é a que eu mais gosto, a que eu mais faço. É. É, porque a conversa é direta, né? Exato. E ali você pode reclamar, pode agradecer, pode fazer tudo. Isso. Claro, usando o intermédio de Jesus pra chegar até o pai dele, né? Agora, você já teve medo dos seus dons? Falar, meu Deus, eu tô vendo ou tô ficando louca? Já teve medo? O medo, não digo medo, mas eu tive tristezas e querendo parar. É. Foi quando eu previ a morte do meu tio, quando eu previ toda a morte, eu consegui ver todo o velório dele. Quantos anos você tinha? Eu tinha seis anos. Seis anos? Seis anos de idade. Você era criança? Uma criança. O que você falou pra quem? Falou o quê? Aonde eu entro com a minha mãe de novo, né? Aquele sonho de ter a casa própria, minha mãe. Obrigada, bebê. Chegou um lencinho, olha só que lencinho aqui. É, a nega chorona. É, o sonho de ter a casa própria, né? A minha mãe. Ai, graças a Deus, falando pras mineradas que estavam lá. Pode deixar aqui mesmo, pode deixar aqui. As mineradas. Tá pra mim aqui, pronto. As mineradas que estavam lá em casa, né? Tá vendo? Olha, Deus me deu essa casa. Olha que casa linda. Agora tem um quarto pra cada filho, não precisa dormir todo mundo num quarto só. Aquela felicidade, aquela turma de mina chegando, a minha mãe toda feliz, né? E passa eu, de chuquinha na cabeça, e falo, hum, não sei que felicidade. Ai, eu era o cão mesmo, viu? Hoje eu falo por isso que eu apanhava muito a minha mãe. Eu falei assim, ó, dona Nair, não é a senhora que vai estrear essa sala, não. É o tio Paulo. O tio Paulo vai desencarnar o mês que vem. Que desencarnar, menina? Ele vai... Que que é isso que você tá falando? A minha tia. Deixa ela falar? Fala, neguinha, fala. Falei, o tio Paulo, ele vai desencarnar o mês que vem. E ele vai ser velado aí nessa sala aí. Ele vai ser velado nessa sala. Com seis anos. Com seis anos. Que medo, Vandinha. Celso, conforme... Porque é o seguinte, os filmes de terror que a gente vê aí, aquelas criancinhas que assustam a gente, você com seis anos dentro de uma casa falando isso, as pessoas ficam com medo. É o quê? É o demônio, né? Deus me livre. Não é? Ah, verdade. O que que é isso? Ainda bem que ele é de madeira. O que que é isso? Quem levou a sério? A minha tia. Essa minha tia levou. É a mesma que me defendeu da coberta. Ela me levou a sério. A minha mãe só pegou eu pelos colarinhos assim. Mas ela fez um arremesso que me jogou lá do corredor. Eu estreiei o corredor também, porque ela me arremessou do corredor. Celso, foi dito e feito. No mês seguinte, eu tava andando de carrinho de rolemã na rua. Meu tio vem. Ele vinha todo sábado. Porque como ele trabalhava em São Paulo, a gente morava no interior, que é Mogi, né? E ele veio, ô pretinha, vamos lá comprar um choquito. O tio vai comprar um choquito. Ok, mas ele chegou perto de você. Chegou. O que você sentiu quando ele chegou perto de você? Então, nesse sábado, ele chegou perto de mim. Eu tava com o meu carrinho de rolemã na rua. Adorava andar de carrinho de rolemã. Tava com o meu carrinho. Ele, ô preta, vamos pegar o choquito? O tio vai pegar um choquito pra você. Eu falei, tio, pega mesmo, mas pega uma meia dúzia. Porque depois o senhor não vai poder me dar mais choquito. Não, o que você falou é isso. O senhor não vai poder mais me dar choquito. Para com isso, menina. Eu vou comprar só um, que eu não tenho dinheiro pra comprar seis, não. E ele tava levando a brincadeira. Tava eu e minha prima. Celso, eu narrando essa história, eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma casca de banana. Era um morro, que é onde a gente andava de carrinho de rolemã. Uma casca de banana. Eu olhei pra minha prima e disse, Simone, tira essa casca de banana daí. Ah, por que? Tira você. Você gosta só de me mandar? Ah, tira você. Eu falei, tira. Tira essa casca de banana. Tira você. Eu falei, não, tô mandando você tirar. Tira você. E nisso ela não tirou. E ninguém tirou essa casca de banana. Meu tio veio, ele bebia. Então ele bebia. Sexta, sábado e domingo eram os dias que ele bebia. Mas bebia muito, muito, muito. Porque ele trabalhava de segunda a sexta. Ele gastava na bebida. Gastava tudo. Pro choquito não tem dinheiro. Não, pra cachaça tinha. Mas ele veio com um choquito na mão e subiu e falou, ó, Preta, tá aqui o seu choquito. Me deu o choquito. Conforme ele deu o primeiro passo, deu o choquito pra mim, conforme ele deu o primeiro passo, ele escorregou, bateu no meio fio. Ele escorregou naquela casca de banana. Você tá brincando. Ele bateu no meio fio, deu traumatismo crâniano, ali já tava morto. Aí veio, eu gritei, chamei minha mãe e tal, chamei todo mundo. Aí veio a ambulância, tudo levou. Aí eu só olhei e falei assim, meu tio não vai voltar. A minha mãe, ô meu Deus, essa menina tá possuída. Essa menina tá possuída. Ali eu acho que a minha mãe começou a acreditar mais em mim. Isso que eu ia perguntar. Depois do acontecido, a sua mãe teve a informação antes e teve a comprovação depois. Sim. Porque você falou que se concretizou. Concretizou. Uma coisa ruim, mas se concretizou. O que sua mãe disse pra você? Aí nesse dia, só sei que foi socorrido, teu socorrido, eu vou pro hospital. Ele ficou três dias e veio a falecer mesmo, mas até então já tava mesmo. Naquela época, ele esperava até a última, né? Até o último momento ali. Aí foi o velório. O velório foi num sábado. Foi num sábado. Aí ela me chamou, o velório, o corpo tava pra chegar, né? Tá. Ela me chamou, ela falou, olha aqui, todo mundo tá aqui, você vai sumir de perto desse caixão. Eu não quero ver você perto desse caixão, você tá me ouvindo? Eu falei, tô mãe, tô ouvindo o senhor assim. Então você vai ficar aqui dentro do quarto. Me trancou dentro do quarto e o velório ali na sala, o velório na sala. Vai lá, preta. Vai lá ver o tio. Quem falou isso? Meu tio. Não, o seu tio falou... Vai lá, preta. Vai lá ver. Eu deixo você entrar. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei paralisada. Ele, vai lá. Vem. O tio tá bem. O tio tá bem. Vai lá ver. Aí eu fiquei quieta. Eu falei, eu não vou. Minha mãe vai me dar uma surra perto de todo mundo. Eu não vou. E realmente eu não fui. Naquele primeiro dia eu não fui. Porque o corpo chegou de manhã. E você ouviu com a voz dele. Eu vi o corpo. Eu vi a alma dele, Celso. A alma dele. Meu tio tinha um metro e noventa. Aquele moreno jambo. Parecia um índio. No quarto, assim. Ele vai. Pode ir lá. Eu deixo. Vamos. Falei, não. Minha mãe vai... Nossa, ela vai me acabar comigo ali. Você não ficou com medo? Nenhum pouco. Eu não tenho medo. Nunca tive medo. Nunca tive medo. Outra cena também de medo. Mas da velha você tinha medo. Ah, da velha eu tinha. Porque ela me atazanava demais. Ela vinha à noite. Era puxar a coberta. Quando ela não puxava a coberta, ela tentava me enforcar o tempo inteiro. Você sabe que eu tive uma situação... Eu vou contar... Eu já contei isso poucas vezes, mas eu vou contar... Ela me agredia. Eu vou contar uma história que se passou comigo e é verdadeira. Quando eu era criança, os meus pais viajaram. E eu tenho um primo da minha idade. Então, eu fiquei muito ligado a minha tia e meu tio, porque meus pais estavam viajando. Então, eu estava dormindo, inclusive, na casa deles. E aí, eu escutei a minha tia falando assim para o meu primo. Você vai na fazenda do... Acho que era do Tales. Tem que levar o Celso também. Então, eu fui junto com eles na fazenda. Então, eram três, quatro amigos. Será? Seis amigos. E eu fui junto. De última hora, mas eu fui junto com eles. Chegando lá, os meninos dormiram num outro quarto. O outro menino no outro quarto. E eu dormi num quarto na frente de uma casa na fazenda. Sozinho. Quando chegava nove da noite, o pessoal desligava lá o gerador e ficava sem energia. A casa. É... Numa fazenda. Muito bem. Quando deu de madrugada, eu acordei com alguma coisa apertando meu pescoço. E eu comecei a gritar. Socorro! Socorro! E alguma coisa apertando meu pescoço. Achei que era uma pessoa apertando meu pescoço. Eles vieram correndo com lanterna, tal. Olharam. Falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Falei, tem alguém apertando meu pescoço. Tem alguém apertando meu pescoço. Alguém tentou me matar, apertar meu pescoço. Olharam tudo. Olharam tudo. Olharam janela, porta. Não tinha nada. Beleza. Voltaram a dormir. Eu fiquei no mesmo lugar. Sozinho naquele quarto. Dormi de novo. De novo apertando meu pescoço. Comecei a gritar, gritar apertando meu pescoço. Socorro! Socorro! Foram de novo lá. Mais assustados ainda. Aí o que aconteceu? Eu peguei um colchão e fui dormir com eles no outro quarto. Ok. No outro dia, quando eu acordei, isso real. Quando eu acordei no outro dia, que eu fui ver, na frente do meu quarto, tinha o cemitério da fazenda. Bem na frente assim do quarto, assim ó. Não na frente logo assim, mas assim, sei lá, 600 metros. Era onde as pessoas eram sepultadas da fazenda. Fazenda muito antiga, casa antiga. Isso aí nunca mais eu esqueci. A sensação que eu tive é que tinha alguma pessoa realmente apertando meu pescoço. É um espírito. Isso era um sonho? Era um pesadelo? Era medo que eu tinha de dormir sozinho? O que era isso? Isso é uma realidade espiritual. Ali é um grande obsessor, que é onde estava incomodado com todas aquelas visitas. E ali, no caso, ele foi ao lado de quem tinha mediunidade. Então, eles procuram quem tem a sensibilidade espiritual. Então, eles não mexem com quem não tem a sensibilidade espiritual. É mesmo? Eles só vão com quem tem, eles só se aproximam de quem tem a sensibilidade espiritual. Ali é um chamado de ajuda. Mas nesse caso, você contando aqui atrás, que eles se sentiram todos muito incomodados. Onde a fazenda em si, em geral, eram de pessoas, de espíritos que tinham espíritos muito perturbadores. E os donos da fazenda, ali também eram pessoas que estavam também passando por... Parece que os donos da fazenda estavam sepultados lá, nesse cemitério, em frente ao quarto. Aqui traz que os donos passando por momentos de dificuldades e tristeza emocionais. Então, ali, aquele ataque que você recebeu, na nossa religião, chamamos de obsessores. Espíritos que ainda não receberam as luzes ou a iluminação. Não compreendeu ainda a morte e fica ali atormentando. Eles enforcam, eles... é tudo. A prioridade deles é o enforcamento, pegar aqui e enforcar. Ou, que nem essa senhora, puxar a coberta, causar o medo. Que loucura isso! E isso existe muito ainda? Muito existe, é real. Alguém vai atrás de você com uma consulta dizendo, alguém apertou meu pescoço? Não diz apertando o pescoço, mas dizem... Um caso recente. É uma senhora também que, a mesma coisa, tem uma fazenda, ela é dona de uma fazenda, ela comprou essa fazenda, ela comprou essa fazenda, depois que ela comprou essa fazenda, ela não estava aguentando mais o quê? O sumiço de coisas, de objeto, compras, diz que vai no mercado. Não, mas aí é gente mesmo, né? Não é espírito, não. Aí até tem uns gatuno aí que... Não, os devoradores. Não, mas não é possível. Sim, tem. Vandinha, como que é essa história? Vai me dizer que tem espírito que come as coisas. Some, some alimento dentro de casa. Vandinha, ela contando. Eu, meu marido e meu filho. Eu quero que você vá lá, Vandinha. Fizemos a compra, fizemos a compra. Some pacote de arroz, some isso. E realmente tem isso mesmo, Celso. Tem os espíritos zombeteiros que eles fazem muitas arruaça. E o questionamento maior dela é que ela não estava aguentando pessoas... Dizem que essa casa tem uma escadaria e todo dia sobe. Aquelas pisadas fortes. Então, ela não sabia se devolvi a fazenda ou... Devolvo a fazenda ou toco a fazenda. O que eu faço com essa fazenda? Por quê? O que acontece? No caso dela, antes dela ter comprado, ela devia ter analisado o solo. É muito importante você, antes de comprar qualquer coisa, antes de construir qualquer coisa, ver se aquele lugar está hábito próprio para construir alguma coisa. No caso, aquela fazenda, ela está condenada por espíritos. Então, por mais que limpe, 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 sempre vai ter obsessores. Mas não existe uma limpeza? Sim. Não tem aquele filme lá, como que é do filme da... Ghostbusters lá, como que é? Casa Fantasma. Casa Fantasma. Não tem isso? É bem isso. É bem isso. Aí, contrata quem? Contrata a gente para quê? Hoje, tem até especialistas que limpa tudo para fazer isso. Mas o caso é a defumação, uma boa limpeza. Na evidência, eu vou lá, vejo o ponto positivo, negativo. Então, dá para fazer tudo isso, para ir limpando. Mas é um ambiente que ela vai ter que estar sempre cuidando. Sempre cuidando. Falando em filme... Não teve filme agora da Vandinha? Ai, me fala... Pergunta com todo respeito se o meu telefone agora para. Não para. Por causa do filme? Só. Não é você. Meu príncipe, as criançadas são 24 horas ligando. As crianças ligam para você? Porque elas acham que você é a Vandinha? É a Vandinha. Porque entra na internet, Vandinha. Aí cai o meu telefone. Aí começa. Aí teve uma que deu dó. Ela... Você está mentindo para mim. Eu quero falar com a Vandinha. Eu falei, minha linda, eu sou a Vandinha, mas eu falo que eu sou a Vandinha dos Paranormais. Ficou, né? Mas eu sou a Vandinha dos Paranormais. Eu quero a Vandinha da família Adams. Eu quero fazer uma chamada de vídeo. Quando eu olhei, eu fiz a chamada de vídeo. Mas essa criança chorava tanto. Não. Ai, ai, mas chorava. Depois eu liguei no mesmo telefone e falei com a mãe. Porque é demais. E o perigo também, né? Sim. Porque são crianças de 6, 7 anos. Que ligam, acham o seu telefone na internet. Na internet. E ligam para você. Ligam. Mas é muitas, é o dia inteiro. Para você ter ideia, hoje, meu amigo, você tocou no assunto. Hoje, se você falar, Vandinha, quem atende? Tem uma pessoa que só fica atendendo esse telefone. Porque ele é toda hora. É toda hora e é só as criançadas. Que loucura. Agora, teve uma outra novela. Qual que foi a novela? Foi a novela Viagem, né? Foi a novela, você lembra dessa novela Viagem? Lembro. Que tinha um personagem, parece que ele morreu. E ele voltou para se vingar. Com a revolta toda. Com o espírito. Isso existe? Existe. Isso existe muito. É o que se torna um espírito zombeteiro. Então, é aquele espírito que só aprontou, viveu a vida de uma maneira brutal. Aonde matou, roubou, só fez coisas ruins. Coração rancoroso. Aquele coração de pedra. Quando desencarna, ele fica zombetando. Andando. Sem destino. Qual que é a trajetória normal de um espírito evoluído? Por exemplo, a pessoa faleceu. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, você já está ali com uma falange maravilhosa de anjos, de mentores, que vai te levar para um lugar maravilhoso. Tá. A outra diferença é que quando aquele espírito que está todo desandado, quando desencarna, literalmente ele corre um risco muito grande de ir para um umbral, que é onde é um lugar assustador. É um lugar assustador. Sim. Ou ficar vagando pela terra, que é o caso dessa novela. Naquele vídeo, no filme, não tem um filme que retrata tudo isso? Que o espírito, eu acho que eu já assisti. O espírito vai num lugar e ele fica ali rastejando, um lugar com muita lama. É umbral. É umbral? É umbral. É umbral. É o lugar do sofrimento. É o lugar do sofrimento. Ali é umbral. Ali tem de tudo. Mas se não for o sofrimento, então antes, o correto é ele, um espírito que está preparado, evoluído, perfeito. É, ele morreu, vai ter a falange de anjos e ele sobe para onde? Ou ele fica só com os anjos? Não, ele não sobe, ele fica num setor, vamos falar assim, ele vai ficar num setor onde tem mentores, anjos, né, evoluídos. Eu sou ignorante total nesse assunto. Eu estou perguntando por curiosidade mesmo. Sim, quando essa pessoa do bem, essa alma desencarna, ela faz a passagem do plano físico voltando para o mundo espiritual, se ele tem um coração bom, se ele agiu de boas formas, se ele teve todas as índoles positivas, ele vai para esse lugar do recanto. É um paraíso, um lugar positivo, onde ali ele vai ter tanto a chance de se preparar para uma nova reencarnação ou ele já cumpriu tudo e não volta mais. Vai ficar no plano espiritual. Entendi, porque você quando foi fazer o comentário, você falou voltando, o espírito está voltando, porque ele pode reencarnar. Pode reencarnar. Então o espírita acredita em... Reencarnação. 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 Então, por exemplo, no seu caso, você olhando para mim como espírita, eu posso ser uma reencarnação. Você é uma reencarnação. Eu sou uma reencarnação. Reencarnação. Você também? Eu também. Todo mundo que está aqui é? Todos que estão aqui é. E a personalidade, o dom, o talento do outro que habitava, o espírito habitava o corpo, tem alguma coisa a ver comigo ou não? Você entendeu ou não? Ele estava lá. Ele estava lá. O cara era um veterinário. Morreu. Foi. Que é a sua alma hoje. É. Foi lá. Daí ele vai reencarnar. Reencarnou em mim. Eu não sou veterinário. Tem alguma coisa a ver com o passado ou não? Não tem nada a ver? Não traz nada? Não. Traz os dons. Os dons? Isso. Um exemplo. Hoje o Celso está reencarnado. Hoje ele é o Celso Portioli, um grande apresentador. Então, ele veio no lado da comunicação. Ok. Então, a sua alma em vidas passadas já trazia o dom da comunicação. Entendi. Então, ela só voltou para cumprir o dom. Por isso que eu falo, cada um tem seu destino. Todo mundo... Ah, você acredita em destino? Muito. O destino você acha que já é pré-destinado? Sim. Eu sou uma espírita. Eu tenho... Por ter a vidência, é onde me faz acreditar mais no destino. Tá. Porque hoje, cada um tem o que merece. Se você está... Hoje você veio como apresentador. Hoje essa estrela é tua. Porque é o teu merecimento. Porém, já é o seu destino. Então, por mais que você hoje faça os planos para a tua vida, Deus, né? Que é zambi. Ele já fez toda uma preparação antes de você reencarnar. Então, antes de você reencarnar nesse corpo, já veio... Estava tudo já escrito. Então, já tem um documentário, tudo. Olha, o Celso vai nascer em tal família, tatatá. Ele vai ser isso, vai ser aquilo, tatatá. Já está tudo pré-determinado. Tudo traçado. Tudo. Por isso que não precisa ter a inveja. Por que você vai ter a inveja do que a do outro? Por que você vai... Por que tantas pessoas sofrem, então? Por que tem tanto sofrimento no mundo? O sofrimento vem daquelas almas imaturas, aonde não aceita a sua própria realidade. A partir do momento que você tem aquela evolução de alma, de aceitar a sua realidade, de agradecer ao invés de julgar, de agradecer ao invés de praguejar, muda tudo. A grande diferença está na sua convivência, está no seu aceitar. A partir do momento que você aceita e agradece, a página vira. Então vai vir um outro histórico. Mas pensando desse lado, por exemplo, então a criminalidade nunca vai acabar? Nunca. Porque o cara é um criminoso, morreu, ele vai reencarnar também, não? Ou quem é criminoso não reencarna? Não, pelo contrário. Um exemplo, um criminoso. Ele desencarnou hoje. Ele desencarnou hoje. Aí que está a prova dos noves, né? Ele desencarnou hoje. Nossa, mas ele desencarnou e foi para o lado positivo da espiritualidade. Mas ele matou, roubou, ele fez de tudo. E está num plano superior aqui. Ele não foi para o umbral? Não. Por quê? Porque o coração dele era puro. Ah, mas não é possível. A mente perturbada. Mas como o coração vai ser puro? Muitos casos, meu príncipe, de pessoas assim, se você for, falando do mundo da espiritualidade, se você for buscar o mundo da espiritualidade... Só para o pessoal entender o meu raciocínio, é o seguinte, se o cara morreu... O seu está certo. ...criminoso, ele foi lá para o Brown, então ele não está pronto para voltar e reencarnar. Então, se ele traz alguma coisa para continuar, como ele não está lá e está lá no Brown, ele não vai reencarnar. Os bons vão reencarnar. Como que ele vai para lá para voltar e continuar tendo criminoso? Essa organização e essa maneira de trazer como se fosse uma corrente, né? Sim. Um movimento da água, assim. Vem para cá, vem para cá. Isso. O bom vem para cá, volta o bom. O mal não, o mal vai para lá. Então, como que o mal vai voltar? Só se tiver lá no Brown também com alguma conexão para voltar. Exatamente. No Brown tem o quê? No Brown tem a conexão... É no Brown. No Brown. No Brown tem a conexão de você aceitar o perdão e a mudança. Ali é passado todos os dias, só para você entender na terra, ali é passado todo dia os mentores do bem. Olha, ô João, você quer ir embora hoje? Não. Quero ficar aqui, está gostoso. Aqui tem de tudo, não tem regras. Quero ficar aqui. Ó, João, hoje eu quero. Você me leva? Eu não aguento mais ficar aqui no Brown. Eu quero ir embora. Então, esse espírito, ele está tendo a chance... Então, mas aí ele evoluiu lá, né? Isso. Então, mas ele evoluiu e ele continua sendo mal? Não. Aí ele está tendo o grau da evolução... Hum... É uma mironga. Ele está tendo o grau da evolução... É mironga que fala mironga? É mironga é mistério. Tá. São os mistérios. Então, ele está tendo o quê ali? Ele está tendo a oportunidade de se lapidar. Ok. Porém, ele aceitou a ser lapidado. Então, ele sai daquele retiro de turbulência e começa a entrar na fase da cristalização. Ok. A gente falou de criminoso muito pesado. Vamos falar de um espírito mais leve, que tem um karma. A pessoa está aqui na vida aqui, nada dá certo. Nada dá. Monta um negócio, quebra, faz um casamento, dá muita briga, separa. Tudo que faz dá errado. Isso pode ser um espírito. Isso é um grande ataque espiritual que essa pessoa está vivendo. Então, isso... Isso tem tratamento? Tem tratamento. Aí entra as terapias, que chamamos de trabalho de desobsessão. Tirar toda aquela carga negativa, tirar tudo que não presta, alinhar e ativar o positivo. Mas tem pessoa que você tira tudo, que não presta, não sobra nada. É. Tem isso também. Aí depois não sabe o que fazer da vida, né? Aí vai falar assim, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Você já teve melhoras de pessoas que te procuraram? Já. Já. Já? Muitas melhoras. Muitas melhoras? Muitas melhoras. E tem gente que chega perto de você, te dá sono, abre a boca... Sono? Parece que você tomou um litro de cachaça. É mesmo? Tem pessoas, meu príncipe, quando chega assim, eu falo, meu Deus do céu, parece que eu tô bêbada, parece que eu tomei um litro de 51. É, você sente toda a energia? Toda a energia. Te suga a energia? O olho pesa, começa o sono incontrolado, aquele sono incontrolável, aquele peso no corpo, nossa, horrível. Por exemplo, passe, tem pessoa que vai lá, você dá um passe na pessoa, não é isso? Um passe, muito bem. Agora, do lado católico, não tem benzer, porque assim, a minha avó benzia. Sim, tem os benzimentos. Tem os benzimentos, não é verdade? Eu lembro uma vez que eu ganhei um horário na rádio em Ribeirão Preto, e aí tinha uma pessoa que gostava muito dos locutores, era uma ouvinte. Olha. E ela benzia, pra tirar inveja, tirar olho gordo, né? E eu era muito molequinha, eu tinha 17 anos, e ela foi me benzer. Ela me benzeu, ela ficou de cama. Por quê? A carga negativa que tava com você, passa pra ela. É mesmo? É um transporte. Você recebe isso? Uhum. Mas como que você faz pra tirar de você? Depois eu me limpo. Mas eu também, só me limpo? É. Eu também me limpo, mas não é disso. É. Falando em se limpar, usar aquela moedinha no umbigo, é verdade que funciona? Sim, ótimo. Perfume no umbigo também? Perfume só se for de alfazema. O jequiti não dá o meu, né? Ah, faz um jequiti de alfazema, pra descarregos. Por que que as pessoas colocam a moedinha no umbigo? Pra evitar as cargas negativas. Isso é verdade, é? Super. Porque o plexo é onde mais atrai energias negativas. Ah. Então, pra você evitar atrair energia negativa, qualquer ambiente que você vá, é bom você tapar. Tapa o umbigo. É mesmo? Que aí você evita as cargas negativas. É ótimo. E eu já vi gente em televisão que vai participar do programa de televisão e tá com uma moeda no umbigo lá. Sim, é muito, muito bom. O que mais a pessoa pode fazer pra evitar energias negativas? Banhos de limpezas. Banhos de alfazema é muito bom pra tirar inveja e olho gordo. Limpeza. Banho de alfazema, banho de arruda, Guinness ao grosso, é um dos melhores. Ou, ah, não quero tomar banho de ervas. Então, toma um bom banho de bicarbonato. É mesmo? Você pega um litro de água quente, dilui duas colheres de sopa e no box mesmo, joga da cabeça aos pés. É por isso que vende tanto no mercado, né? O bicarbonato, ele é muito bom pra tirar carga negativa. Agora, a inveja existe. A inveja existe. Ela existe, meu príncipe. Mas quando que a inveja passa a atacar quem é invejado? Não invejou. O invejoso, ele sofre com a inveja. Agora, quando ela começa a atacar o invejado? O invejado, ele começa a atacar pelo fato de não adquirir nada na vida. Tudo que ele faz, nada funciona. Isso é o invejoso. É o invejoso. É. O invejado, então, como ele começa a atacar o invejado. Por exemplo, você é uma pessoa invejada pela Maria. Aham. A Maria vai sofrer com a inveja. Sim. Agora, como que isso vai afetar a sua vida? Ah, isso vai causar na minha vida. Isso. Ah, eu tô com sintomas de inveja. Sim. Quais são os sintomas de inveja? Depressão, insatisfação. Depressão? Depressão. Pode ser espiritual? Pode ser, não. É espiritual. Mas não é químico? A depressão, ela é acúmulo de obsessores que causa tristeza na alma. Então, quando a pessoa já tá com a depressão, significa que a alma dela já tá sendo destruída por obsessores. Então, eles conseguiram sair da matéria. Geralmente, eles ficam aqui. Montadinho aqui. Aí, quando... Mas como assim? O espírito? É. É pequenininho? É, enorme. Imagina você quando tá carregado, aquele peso nas costas, minhas costas, parece que tá um boi, parece que eu tô carregando um boi. Ok. Isso é um grande obsessor, lógico, tem um cansaço físico, mas na maioria das vezes é um grande obsessor que tá nas suas costas e se esse obsessor, se você tiver com um grande desequilíbrio espiritual, esse obsessor, ele vai filtrar. Então, ele vai sair da matéria, sair do corpo físico e entrar no seu espírito. Aí, causa a depressão. Você já curou alguém de depressão? É o que eu mais faço. É mesmo? As pessoas te procuram? Crianças, meu príncipe. Agora, eu falo que uma judiação de dois anos pra cá, 14, 15 anos, crianças, suicídio, querendo se suicidar, depressão, depressão forte. Isso tem muito mesmo. Agora, eu vou te falar, você falou em crianças, eu tentei fazer um programa no SBT, que eu ia trazer um paranormal, que ele conversa com bebês. Ai. Então, ele chega na casa da mãe, então a criança não dorme, chora muito naquele quarto e ele conversa com a criança. Ele conversa com a criança, conversa com a criança, a criança conversa com ele, ele diz, ela tá me dizendo que ele tem medo daquele boneco. Tem que tirar aquele boneco dali, que aquele boneco tá assustando, ele tem medo, ele conversa com a criança. Bebê, bebê não fala, mas ele conversa com a criança. E aí, nesse programa que eu assisti, eu assisti alguns episódios, ele fala pra mãe, você tem que tirar isso, fazer isso, tirar aquilo, mudar o berço de lugar que ele não gosta, tal, não sei o quê. E a criança para de chorar. Então, o comportamento da criança muda depois da consulta dele. É um paranormal, eu esqueci o nome do quadro, eu queria muito fazer, mas ficou inviável trazê-lo, primeiro pelo idioma, mas ele é um cara que conversa com os bebês. É famoso, ele é muito famoso, muito famoso. E eu queria fazer no Brasil. Seria ótimo. Você nunca teve um caso desse, de alguém chamar por um bebê que chora muito? Um bebê, não. Não, nunca teve. Você que, assim, o bebê, tô chorando muito, você não ia dar um passe. Ah, entendi. Pra dormir bem, bucho virado, nem existe, nem falam mais disso, mas eu já ouvi falar de bucho virado? Já dá uma dor, né? É, dá aquela cólica na criança. Cólica, é, nem funchicórea tem mais, né? Que a gente usava funchicórea. Isso, eu benzia muito. Agora, tem uns tempos pra cá, de 12 anos pra cá, não mais. Mas a criança, ela tem, a criança e o animal, eles têm uma sensibilidade muito grande. É a criança, o bebê, pode ver, o bebê, quando ele vai no colo de determinada pessoa, parece que tem espinho. Chora, 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 chora e não para. Porque aquela criança também tá tendo o quê? A visão de coisas negativas que tá com aquela pessoa. É mesmo? Mas tem criança que vem no meu colo, ri, brinca, vem no meu colo, e tem criança que não quer vir no colo, às vezes quer chorar e tal, mas não tem a ver com a personalidade, com a timidez da criança. Não, tem esse caso também da simpatia, né? Sim. E tem o caso da criança não querer pela energia negativa. Hum, entendi. Pela energia negativa que o adulto tem. A mesma coisa é o animal. Se você tem um animal, ele vem uma visita, veio cinco, cinco visitantes, ele implicou só com um. Aquele um você pode ter certeza que tem carga negativa ou ele tá vendo alguma coisa fora do comum. Olha, esse negócio de energia, eu ainda não procurei na Bíblia pra saber sobre isso, mas eu acredito que a gente tem uma energia grande. A gente tem uma energia, uma energia que essa energia tem dia que deve estar mais positiva, deve estar melhor, tem dia que deve estar mais negativa, mais carregada, mas eu acredito que todo ser humano tem uma energia. Sim. E que se você, até pra conversar com Deus, né? Se você tiver aberto pra receber as bênçãos, você vai receber, né? Se você tiver fechado, às vezes Deus quer falar com você, não tem aquela história, Deus quer abrir a porta, mas você tá com o pé. Então, eu acredito nisso mesmo, de ter alguma coisa pra você ter uma comunicação melhor nisso. Você já recebeu, assim, de Deus alguma bênção na sua vida? Várias. Várias bênçãos? Várias. E você pensou que essa bênção veio de Deus ou veio do... Do Pai Benedito? É, do Pai Benedito. Não, de Deus. Como que você tira essa, de onde veio? De Deus. Um exemplo. Nessa época que eu cito, que eu vendia coxinha na rua, pegava ônibus sem ter o dinheiro pra pagar a passagem, aí teve um dia que eu... era meia-noite em ponto. Eu adoro o horário da meia-noite, das três da manhã, pra falar com ele. Com quem? Com Deus. É, achei que era com o Benedito. É, com Deus. Eu converso muito com ele. Aí eu sentei, sentei e falei, meu pai, se o senhor é tão poderoso, se o senhor é tão grande, por que eu tô morando nesse bairro? Amassando essas lamas. Celso, pra atravessar a minha rua, eu atravessava um lamaceiro que vinha lama até no meu joelho. Por que eu tô passando por tudo isso? Depois eu tinha que vender coxinha na horta, onde eu voltava com o pé todo cheio de lama preta, porque era plantação de alface. Sim. Aí eu tava fazendo tudo aquilo, mas chegou um dia que eu quis conversar com ele, mas forte mesmo, mas eu abri meu coração com ele. E aquilo eu chorava, 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 aquele choro de alma. Já se chorou de alma? Sim, sim. Aquele choro com dor, com dor. Eu falei, meu pai, se eu sou sua filha, eu não quero nada de graça do senhor. Eu só quero que o senhor me dê um caminho pra eu poder sair disso aqui. Porque eu não quero mais isso aqui. Eu desobedeci o meu mentor, mas eu quero ir embora pra minha casa. E chorava, 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 chorava. Meu príncipe, isso foi numa quinta-feira, meia-noite, de quinta-feira pra sexta. Quando foi na segunda-feira, onde eu tive uma evidência do meu preto velho, na cabeceira da minha cama, ele disse... Eu pensava que era minha sogra, que eu dormia. Eu gosto muito de dormir. E eu achei que ela tava me acordando já pra mim poder trabalhar. Que o despertador não funcionava. Ela vinha, ela me acordava. Eu olhei assim, não era Marlene. Voltei a dormir de novo. Vamos? Tá na hora de você ir embora. Esse tá na hora de você ir embora... Eu falei assim, nossa, vou embora? Mas vou pra onde? Não tem nem pra onde ir. Minha mãe não quer ir em casa. Eu fui casada. Você voltar de um casamento pra dentro de casa, você é menina à toa. Não é com o filho no braço, você não presta. E o que a família vai dizer? Então, tem aquela fama toda que mãe solteira não prestava naquela época. Mudou muito isso. Graças a Deus. É, graças a Deus. Então, a primeira graça de Deus foi essa, que é onde a minha vida mudou muito. Então, tudo que eu pedi a Deus, eu consegui. E o dia que a minha mãe me mandou embora de casa, eu já tava, já tinha terminado o meu primeiro casamento. Fui, tive que morar na casa de aluguel, numa das casas de aluguel do meu pai. Pagava aluguel pro meu pai. E teve um dia que eu peguei e falei assim, nossa, eu não ligo de pagar o aluguel, mas tá saindo, comentei com o meu filho, falei, Ju, a gente tem que tomar, assim, um foco na vida, de comprar um terreno, alguma coisa. A gente não vai poder ficar pagando aluguel o resto da vida. E aluguel é um dinheiro sem volta. A gente vai ter que tomar alguma providência, isso e aquilo. E eu falei assim, alguma coisa tem que mudar, não tá certo isso, eu ficar aqui pagando aluguel. E aquele aluguel saía mais caro do que tudo, né? Porque era um aluguel que saía muito caro, enfim. E nesse dia também foi um outro dia que eu rezei. Mas rezei muito, muito, muito pra Deus, eu e ele, o Júnior. Então, mas daí quando veio a resposta? Não veio alguém te batendo? Não. Não, veio de cima. Nesse dia, nesse segundo, nesse segundo acolhimento, vamos dizer assim, de Deus, não fui eu. Foi meu filho. Meu filho disse, no dia seguinte, nós rezamos, pedindo a Deus pra tirar a gente dali, que a gente queria uma casa, tá, tá, tá. Aí meu filho falou, mamãe, eu sonhei com Deus. Falei, nossa, Jubi, você sonhou com Deus, amor? É, olha que não veio pra mim, veio pra ele. Eu sonhei com Deus. Um homem todo de branco, sentado num trono, e dizia pra mim, hoje vai ser o grande milagre da vida tu e da tua mãe. E eu quero que você cuide dela eternamente. Ele sonhando. Tá. Ele teve esse sonho. Aí eu falei, nossa, Ju, que bom, fico feliz, abracei ele, tomamos café junto. A gente sempre, até hoje eu tenho essa mania de mesa, eu tenho que sentar, nem que isso é pão, pão com manteiga, mas tem que estar sentado numa... Pão com língua. Vai, tem que estar na mesa. Então tá eu e ele lá dividindo um pãozinho na mesa e conversando, fomos pra clínica, eu tinha montado uma clínica no centro de Mogi. Nesse dia, eu atendi um rapaz, ele tava de chinela havaiana, uma bermuda, uma camiseta hering, meu príncipe encardida, uma encardida com um monte de buraco no corpo, na camiseta. Tá. A minha secretária pegou e falou assim, minha recepcionista, né? Pegou e falou assim, ah, tem esse homem aí. Esse homem tá desde manhã aí falando que quer passar com você. Eu já falei pra ele que não tem vaga. Eu falei assim, você disse isso pra ele? Você sabe com quem você tá trabalhando? Meu lado é espiritual. Aqui você não pode escolher quem você vai atender. Você tem que atender todo mundo igual, explicando pra ela. Ela, mas ele é muito chato, o que é isso que é aquilo? Ele tá me enchendo o saco aqui desde cedo na recepção. Falou que precisava falar com você, mas não tem dinheiro pra pagar. Eu falei, onde ele tá? Tá na recepção. Fui lá. Eu peguei e falei assim, meu senhor, você quer passar comigo? Quero, mas eu não tenho um centavo pra te dar. Eu falei, olha aqui, não só o senhor, como todos que por essa porta entrar, eu vou atender com ou sem dinheiro. Porque naquela época eu cobrava 15 reais a minha consulta. Sim. E ele não tinha o dinheiro pra pagar a consulta. Você tá sentado aí? É. Não tinha o dinheiro pra pagar a consulta. Porque tu só vê onde vai essa história. Aí, aí eu atendi. Atendi ele um mês, dois meses, três meses. No terceiro mês, ele me disse, e você, me conta da tua vida. Falei, nossa, meu Deus, esse homem é estranho. Agora ele quer saber da minha vida. Eu moro sozinha aqui com meu filho. Eu falei, a minha vida é trabalhar. Eu trabalho, sou mãe solteira, me separei porque meu marido me batia muito. Eu larguei meu marido, tô aqui com meu filho. Então, resumi, continuei atendendo. Você mora aqui? Falei, moro. Minha mãe mandou eu embora de casa com meu filho. E eu tô aqui, mas eu tô tão feliz. E tava mesmo, meu príncipe. Foi o lugar mais feliz, foi morar no lugar onde eu atendia. Aí ele pegou e falou assim, e você não tem vontade de ter a sua casa própria? Você mora aqui? Você não tem vontade de ter um lugar pro teu filho? Eu falei, olha, meu sonho é ter uma casa. Mas eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Deus vai olhar por mim. Ele é a secretária. Se Deus não olhar por você... Quem vai olhar? Que Deus por ti olhe. É, então... Mas olha... É o meme que todo mundo brinca comigo. Que Deus por ti olhe. E aí? Aí, esse homem foi embora. Só sei que, resumindo a história, eu já tinha um terreno, que eu já tinha comprando ele em parcelas. Eu achei que ele ia falar, toma casa. Não. Eu já tinha esse terreno, porém não tava conseguindo construir, porque não dava pra construir. Primeiro eu paguei o terreno. Aí teve uma segunda-feira, eu fui nesse terreno. Que todo dia eu ia visitar o terreno e agradecer a Deus pelo terreno. E aí eu e esse meu filho, o João. Aí teve um dia que eu saí do terreno, fui no ponto de ônibus, que é um condomínio. Você atravessa o condomínio, o ponto de ônibus tá aqui. Quem tem carro, sai de carro. Quem não tem, atravessa a rua, pega um ônibus. Eu atravessava, pegava o ônibus. Aí eu tava dentro, no ponto de ônibus, esperando o ônibus pra ir embora, pro centro. Entra oito caminhão da discípula. Eu falei, Jubi, que lindo! Olha aquilo lá, Jubi! Que foi, mamãe? Olha quanto caminhão! Olha que Deus abençoe a família que tá recebendo esses materiais. Porque, Ju, o tanto de material que tá entrando nesse condomínio, essa família vai construir a casa em um mês. O Jubi, mamãe, que bom, né? Eu falei, graças a Deus, Ju. Que bom, que felicidade. Entramos nós dois dentro do ônibus, todo feliz. Quando eu chego em casa, nessa casa que era a clínica onde eu tava morando, ele tava sentado na recepção. Então, a recepcionista, que achava que ele era o mendigo, tava lá tratando ele de caras e bocas. Sabe quem ele era? Quem? Dono do Pão de Açúcar. Sócio do Pão de Açúcar. Dono dos extras, da Sociedade Extra. Marcelo Mendes. Você tá brincando? Esse homem, ele me deu... Hoje eu moro numa casa onde esse homem, ele me deu... Só não pagou o terreno porque ele já tava pago. Mas ele me deu a escritura da casa. Que eu não tinha dinheiro tão cedo naquela época pra pagar a escritura da casa. A casa que eu tava com o projeto de construir em 5, 6 anos ou pra mais, ela foi feita em 6 meses. Ele me deu toda a minha casa, acabada. Comobília. Então, pra quem... Pra o pessoal entender, aquela revelação que seu filho teve em sonho, que sonhou com Deus, foi... Mandou... Teve enviado que esse enviado realizou... O meu sonho. O seu sonho. Uma benção de Deus. Agora, quantos filhos você tem? Dois, lindos. E eles também têm dons? Os dois. Os dois? Os dois. Quais são os dons? A Carol é a mesma coisa. A Carol é a sensibilidade. Muita sensibilidade. De perceber ambiente, pessoas. Porém, eu não levo ela. Eu cuido. Eu cuido dos meus filhos. Eu não dou eles na mão de ninguém. E o seu filho? O Júnior tem a vidência e o dom da magia. O dom da cura. O Jú tem o dom da cura. Também eu disse... Mamãe, eu vou pra um centro. Não vai. Hoje, se for eu a dirigente pra cuidar dos meus filhos, meu príncipe, eu vou cuidar. Entregar os meus filhos em mão de pai de santo, eu não entrego. Eu não quero passar o que eu passei. Não quer aquele espaço que você passou. Nunca. Nunca. Então, hoje, eles acabam, assim, entre aspas, não tendo a religião. Porque tem comigo, que eu sou a mentora de casa. Tá. Então, tem a mentora. O Jú adora muito templos budista. Então, ele medita. Ele adora meditar. Ele também tá naquele caminho que você fez de vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, até se encontrar. Até se encontrar. Muito bem. Qual foi a premonição mais forte que você já sentiu? A mais forte foi a do meu tio, em termos negativos, de prever a morte de uma pessoa que eu amava muito. Sim. E a outra foi de saber que aquela pessoa que eu tanto amava ia me trair e que eu ia passar pelas piores decepções da minha vida com ela. Que foi essa recepcionista que eu conto dela. Essa recepcionista, eu encontrei ela num ponto de ônibus. Peraí, essa recepcionista, isso que você falou, então... Foi a pior revelação que eu tive. A pior revelação? Da minha vida foi a pior. Tá. Porque eu aprendi a amar ela como uma irmã. Tá. Eu tive por ela um amor muito grande, mas muito grande mesmo, porque em toda aquela jornada de ser expulsa da minha casa, ela foi uma recepcionista. Eu falei, agora eu vou ser terapeuta holística. Você topa trabalhar comigo? De atender telefone, isso e aquilo? Topa, topou. Então, ela viveu os piores momentos comigo e abraçou muitas causas difíceis. Tá. Mas quando eu tive uma revelação que ela ia me trair, ela ia ser a primeira pessoa que ia me levar para um tribunal de trabalhística e ia aprontar as piores traições da minha vida e a vim dela. Aquilo me doeu muito, porque mesmo eu tendo a evidência de toda aquela história que ia acontecer... Não, mas peraí, você teve evidência antes? Antes. Mas quando você a contratou, chamou para trabalhar com você, você já sabia? Não. Quando eu encontrei ela no ponto de ônibus com uma criança no colo, eu parei, eu falei assim, por que você está aqui? Ah, eu fui expulsa da minha casa. Mesma história. Eu fui expulsa da minha casa com a minha filha, a minha mãe não quer eu, não me quer, porque a minha criança chora demais, a minha filha chora demais e a minha mãe não quer nem eu nem ela. Eu falei, como assim? A sua mãe não quer você porque o bebê chora demais? É, o bebê chora demais e a minha mãe não tem paciência. Aí você chamou para trabalhar com você. Levei para dentro da minha casa. Para dentro da sua casa, que era o local que você atendia. Isso. Muito bem, mas quando foi que você teve a visão que teria um problema com ela e não tomou... Depois de três anos ela comigo. Três anos. Você teve uma visão. Depois de três anos ela trabalhando comigo, braço direito, pau para toda hora, eu tive uma evidência. Filha, vai acontecer isso, isso, isso. E depois de quanto tempo aconteceu? Depois de seis meses aconteceu. Depois de seis meses? Alguém falou para você, vai te meter no pau, vai levar você para a justiça do trabalho. Tudo. Mas olha, foi mais. A primeira traição foi, ela entrou na minha sala e disse... Quer um café? Não, obrigada. Quer um chá? Obrigada. Quer um doce? Obrigada. Quer um pastel? Ela trouxe pastel para eu comer, comer pastel, não quer pastel, não quer nada. Uma delícia. A primeira evidência... Eu quero um chazinho. Se puder fazer um chazinho para mim, não quer um cafezinho? Não, eu quero um chá também. Quer um chá também? Isso, faz um chá. É, achei que foi só para mim. É que eu percebi que você queria, entendeu? É. A primeira foi... Eu estava atendendo ela numa sexta-feira, ela entrou na minha sala e disse... Olha, arrumei um namorado. Eu falei, que legal. Você arrumou um namorado? Arrumei um namorado. Ai, estou tão feliz que eu arrumei um namorado. Eu falei, nossa, que legal. Ai, o que você acha que eu devo servir para ele? Falei, ah, serve um vinho. Porque assim, eu tinha essas etiquetas, porque eu trabalhei muito em casa de família, eu tinha essas etiquetas, que aprendi tudo. E na família onde eu fui criada, eles me ensinaram muita etiqueta. Então eu dei essa etiqueta para ela de um vinho tatatá. Quando ela saiu da minha sala, isso já era por volta de umas seis horas da tarde, ela saiu da minha sala, aí veio a audição. A primeira traição vai começar hoje. Você quer saber quem ela é? Meu Deus. Fulana. Traição. Fui embora para casa. Fui embora para casa. Você ficou intrigada com isso? Muito. Isso era seis horas. Você já passou a olhar diferente para ela? Sim. Tá. Aí eu falei, e esse namorado, onde você encontrou? Ah, depois eu te conto, a história é longa. Mas também eu fiquei feliz por ela. Sim. Porque eu falei, olha, agora vai encontrar um homem que assume ela, a criança, vai ser legal. Tá, a primeira traição começa agora. Esse foi o recado. Fui para casa, capuga atrás da orelha. Deu sete horas, deu oito horas. Nada. Eu falei, vou, não vou na casa dela. Ela falou, vou, não vou na casa dela. E se eu ver o que eu não quero ver? Mas o que você poderia ver? E nem eu imaginava naquela época. Não, mas você tinha alguém? Vai escutando. Tá sentado? Eu tô outro. Tá sentado? Tô. Aí, meu mentor fala, filha, vá, vá e perdoe. Meu príncipe, chamei o meu irmão, que eu não dirijo, o meu irmão foi até o local dirigindo, foi comigo. Quando chega na esquina, quando chega na esquina, o carro do meu namorado encostado na porta. Aquilo eu gelei. Mas mesmo assim, eu falei, ele tá na política, ele deve estar dando uns panfletinhos pra ela entregar. Ela tava dando panfletinhos pra ele. Uns panfletinhos, vai ver que é panfletinho. Não, não é coisa da minha cabeça. Não. Geralmente é coisa da sua cabeça. É, é. Eu falei, Silas, vamos voltar. Nina, não é coisa da sua cabeça, não. Quem falou isso? Meu irmão. Nina, o Silas, é bom você cair na sua realidade, que aquele ali é o carro do teu namorado, ali é a casa da sua funcionária, e alguma coisa de errado tá acontecendo. Eu falei, Silas, não sei se eu tô preparada. É bom você tá preparada, porque agora a gente vai matar um coelho só, né? E quando eu abri, bati na porta... Vai matar dois coelhos com uma cajada só. Hoje em dia não pode nem falar isso, porque não pode matar coelhos. É, aí bati na porta, aquela cena. Ela abriu a porta, eu olhei pra ela e disse, esse que é o seu namorado novo? Sabe o que ela me respondeu? É. É. E eu respondi pra ela, você tá feliz? Ela respondeu pra mim, tô muito feliz. E eu disse pra ela, que Deus te ilumine. E o namorado? Dormindo, esticado na cama dela. Nem me viu. Não me viu. Esticado na cama dela. Ele fez que desmaiou. Fui embora pra casa. É. Ele se fez de morto. Morri. Tô morto. Claro. Fui embora pra casa. O meu irmão Nina, ou você é muito evoluída, ou você é corna por natureza. Eu falei, Sila, não sei se é evolução, mas eu só tenho que agradecer. De coração te falo, eu agradeci muito. Por quê? Porque eu trabalho todas as horas, 24 horas por dia, eu não tenho vida social. E aquela época, mais ainda, porque eu era da clínica pra casa, da clínica pra casa. E se ele tiver, e eu tava pronta pra casar. Eu tava já preparando o casamento. Quer dizer, ele ia te trair no casamento. Meu príncipe, ele ia fazer demais com a minha vida. E tudo isso quer dizer, você foi lá atrás da casa dela porque alguém te soprou aqui. Quer dizer, alguém não. Quem soprou? Meu mentor, meu pai. O seu te soprou aqui. Sim. Então, isso já foi uma premonição. 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 Você tem revelação em sonhos também, não? Muitas. É? Mas... Muitas revelações de... Eu tenho uma história de sonho também, que eu vou começar a falar que as pessoas não vão acreditar. Agora, sonho, revelação em sonho, já é bíblico. Sim. Já é bíblico. Eu tenho uma revelação em sonho maravilhosa. Eu acho que é o momento ideal de eu contar isso, porque você tá aqui, que é uma história bastante interessante da minha vida. Quando eu perdi meu pai, meu pai tinha uma chácara e eu fui com os meus amigos pra chácara. Eu morava na divisa do Paraguai. Lá não tinha SBT. Eu tava com a vida resolvida. Eu era dono de loja. Eu fazia programa em duas rádios. Eu era diretor de rádio. Eu tinha casa noturna. Eu tava com a vida resolvida. Tava com a vida resolvida. Era só casar. Eu tava entrando na política. Era só casar e pronto. Minha vida tava resolvida. Completar a família. Exatamente. E na minha cidade não tinha o SBT. E eu fui pra essa chácara do meu pai. Meu pai tinha acabado de falecer. E eu tava lá com os meus amigos e fui dormir. Com os meus amigos de rádio. Eu acordei no outro dia e falei pra eles. Tive um sonho diferente. Os caras... O que você sonhou? Eu falei, eu sonhei que o Silvio Santos me deu uma oportunidade. Nossa. Premonição. E foi assim, ó. Eu entrei num lugar, tinha uma tapadeira. Eu entrei no meio do palco. Ele falou comigo e me deu uma oportunidade. Quer trazer água aqui? Pode trazer, Isa, por favor. É o chazinho? Ah, que ótimo. Águinha também que tá acabando a minha aqui. Tem até um chocolatinho aqui. Obrigado. Obrigada, Isa. Obrigado, Isa. Não tem açúcar não, né? Não. Aí. Beleza. Todo mundo esculhambou comigo. Eu falei, ó. Foi assim, assim, assim. Foi um sonho diferente. Eu senti que foi diferente. Mas eu nem sonhava trabalhar no SBT. Não sonhava trabalhar no SBT. Fui embora. Fui pra casa da minha mãe. Deu uns três dias. Sonhei de novo. Igualzinho. Confirmação. Sonhei de novo. Mesmo jeitinho. Acordei e falei pra minha mãe. Falei, mãe. Sonhei com o Silvio Santos que ele tava me dando uma oportunidade. Eu conversei com ele na televisão. Tinha uma tapadeira, assim. Ele falou comigo. E a partir desse momento eu passei a trabalhar no SBT. Aí minha mãe falou, é mesmo? Ela falou, então vai ver que é um sinal. Por que você não vai lá no show de calouro se apresentar? Falei, mãe, não tenho coragem. E tudo bem. Passou. E foram dois sonhos iguais e diferentes. Demonições. E a confirmação. Iguais do conteúdo, né? Da maneira que aconteceu. E diferentes da maneira que eu senti o sonho. Era um negócio diferente. Foi um negócio diferente que aconteceu. Eu, quando voltei, depois de uns quatro meses que fui viajar, eu comprei uma antena parabólica no consórcio. Pra ver o SBT. E ganhei na primeira prestação. Meu Deus. E foi quando eu liguei a televisão. Tava lá pedindo ideias pra câmera escondida. E eu mandei a fita pra São Paulo. E foi a partir dali que começou. E quando aconteceu com o Silvio Santos. O Silvio Santos me recebeu na televisão. Foi exatamente como eu sonhei. Então, por isso que eu acho que revelação em sonhos... É fatal. É fatal. Existe. Muito. É bíblico. Posso estar falando uma besteira aqui, mas eu já procurei. Posso até procurar de novo aqui. Não. Revelação em sonhos bíblico, né? Porque tem revelações em sonhos na Bíblia. E aconteceu comigo. Então, é uma coisa muito forte. Você tem revelação só sobre você ou sobre os outros? Sobre os outros também. Vou colocar aqui. Revelação. Que revelação que você já teve, que foi importante, assim, que você teve que compartilhar? Pra minha vida? É, pra sua vida. Ou pra vida dos outros também. Pra vida dos outros foi uma cena triste. Eu vou te contar. Eu tava na minha casa de Ubatuba. Eu tava dormindo. Tive um sonho. Três meninos de rua. Que me abordavam e falavam. E aí, minha boneca? Sua paz agora vai acabar. Aí, no sonho, eu enfrentava eles e falava assim, por que minha paz vai acabar? Aí, eu começava a rezar. Não adianta rezar. A tua paz vai acabar. A tua paz vai virar um inferno. A sua paz hoje, a partir de hoje, vai virar um inferno. E acordei. É. Acordei. Fui até o toalete, voltei, lavei o rosto, rezei, voltei de novo, voltei a ter o mesmo sonho. E os mesmos rapazes do sonho voltando no sonho. Aí, eles diziam. Ah, voltou? Então, você quer saber o que vai acontecer? Essa manhã, o teu irmão vai ser preso. E por uma injustiça. Mas você vai passar por seis meses numa penitência junto com ele. Onde você vai ficar pele e osso. E sofrer como cão. E eles riam. E eles riam, riam. Isso, sonho. Não foi evidência e não audição. Foi sonho. No domingo, isso foi de sábado, de sexta pra sábado. No domingo, eu fui até Paraty. Eu adoro ficar em Paraty. Aham. Mandou sim. Aham. Estava em Paraty. O meu irmão mais velho liga. Nina, onde você está? Eu falei, eu estou em Paraty. Nossa, mas você anda, hein? Eu falei, eu estou... Como que eu ando? Eu fui pra pra praia. Eu estou aqui na praia. Vocês sabiam que eu estava aqui? É. O Dé foi preso. Eu falei, o quê? É, o Dé foi preso. Eu preciso de você agora. Porque na família... O que é o Dé? O Dé é meu irmão do meio. O que mais dá trabalho em casa. Tá. Esse menino, ele tinha ido numa festa de faculdade. Aham. Onde lá ele dançou, bebeu, fez tudo que tinha que fazer ali. Né? Né? Mostra, graças a Deus, que as filmagens ajudam muito. Por isso que é muito bom câmeras, né? Sim. Ali mostra ele dançando, filmando, um grande palhaço. Que eles riem de todo mundo. Eu falo que ele é o stand-up em vida. Ali ele fez de tudo. Brincou, dançou, bebeu. E depois esvaziou o baile, essa moça pela qual ele estava dançando o tempo inteiro. A turma dela foi embora. E ela simplesmente pediu pra ele uma carona. Pra que ele levasse ela embora de novo. Porque senão a mãe dela ia xingar, chegar em casa de madrugada. E ele falou, não, não vou te levar porque meu irmão chega dos Estados Unidos, da Itália. Meu irmão, que era o Silas. O Silas, meu irmão chega da Itália, eu tenho que ir no aeroporto de Guarulhos buscar ele. Só sei que, resumindo a história, ele não levou essa menina. Essa menina deu uma queixa de estupro. É, de estupro. Estupro. Estupro, por exemplo. Estupro, é. Estupro. Estupro. Estuprado que ele havia... Falou que ele havia estrupado ela. Ele ficou seis meses preso. No quinto dia, essa menina já tinha se arrependido, mas já não dava mais tempo. Mas resumindo a história. Foi um inferno tão grande na nossa vida, mas tão grande. Eu já tinha saído dos paranormais, já tinha dado a minha carreira pública, todo mundo hoje, todo mundo já me conhecia, passa na rua, todo mundo me conhece. E na Parada Neto, todo mundo me conhecia naquela fila. Aonde, nossa, não é a Vandinha dos Paranormais? Isso foi... Isso é na penitenciária que você foi visitar seu irmão. Eu fiquei seis meses, meu príncipe, visitando meu irmão. E aí, mas a menina se arrependeu, falou... Ou ele foi julgado e... Foi julgado, ficou seis meses preso. Aí depois o... Ah, era muito confuso, porque os hematomas eram dela também. Aí, graças a Deus, a menina, nos toques, nos exames, ela não tinha relação sexual, fazia meses. Fazia meses que não tinha relação sexual. Então, tudo isso foi normalizando, ajudando também. Aí, ele foi absorvido em seis meses, mas assim, tirou ele do histórico, tudo. Mas essa premonição... Então, ele foi julgado como culpado, mas era inocente. Era inocente. E você teve essa premonição num sonho. Num sonho. Essa revelação num sonho. Num sonho. Que era... Do meu irmão ser preso. Ser preso. Olha, eu li aqui uma informação aqui, ó. A palavra revelação é frequentemente usada na Bíblia para descrever a maneira como Deus se comunica com as pessoas. Muitas vezes, isso ocorre por meio de sonhos e visões. Na Bíblia, há muitos exemplos de pessoas que recebem revelações divinas em sonhos, incluindo José, filho de Jacó, que está em Gênesis. O farol do Egito, que está em Gênesis. O profeta Daniel, aliás, esses dias eu estudei Daniel. E também o apóstolo Pedro, que está em Atos. No entanto, nem todos os sonhos são necessariamente revelações divinas. Às vezes, os sonhos podem ser simplesmente o resultado do nosso subconsciente processando informações ou emoções que experimentamos durante o dia. Portanto, é importante discernir se um sonho é uma revelação divina ou não. Isso pode ser feito por meio da oração e da busca da sabedoria de Deus. Em resumo, a Bíblia contém muitos exemplos de revelações divinas em sonhos. Mas é importante discernir se um sonho é uma mensagem de Deus ou não. A busca pela orientação de Deus e a sabedoria são fundamentais para entender os significados dos sonhos. Então, tem realmente a revelação através dos sonhos. Que são muito fortes. É, muito fortes. Então, você teve essa revelação sobre o seu irmão? Foi a pior revelação que eu tive. E aconteceu quanto tempo depois? Três dias, né? Porque foi sexta, sábado e domingo foi... Não, mentira. Foi sexta, foi sexta para sábado. Foi num domingo. Isso ocorreu num domingo no almoço. Eu estava em Paraty, o meu irmão mais velho me liga. Falando do ocorrido, eu fui embora, voando para a Mogi. Agora, nos paranormais, me lembrei de uma situação que a gente foi num bairro. Não sei se você vai lembrar. É que eu, na hora, eu assustei bastante que você entrar numa casa de uma jovem que foi assassinada por um vizinho e você estava na casa comigo. E quando eu falei, Vandinha, você tem 30 minutos agora para sentir a energia do local. E você fez um movimento que eu assustei até. Desceu a escada correndo, como se ele virou um peido. Mas aquela escadaria foi pouca. Onde você apareceu? Onde você foi? Eu fugi, porque você ali recebeu alguma coisa ali que você fez um negócio assim. Falei, meu Deus do céu. Eu saio arrepiado do lugar. Eu lembro dessa cena. A escada foi pouca. Você incorporou ali? Foi uma incorporação. Por quê? Aquele dia era um dia que eu estava muito cansada. Eu tinha atendido na Vila Madalena. Para a vidência, eu não vou negar, eu estava muito ruim para a vidência. Porque o cansaço não ajuda muito na vidência. E aquele dia eu falei assim, ainda eu comentei com o Márcio. Eu falei, Márcio, eu vou ter que trabalhar na incorporação hoje, na irradiação. Porque eu estou muito cansada. Eu tenho medo de falhar na vidência. Porque eu estou muito cansada. Aí o Márcio, ah, então eu trabalho na irradiação. Eu falei, mas e se eles... O que é irradiação? Irradiação é você ter o mentor do teu lado, mas vibrando a energia. Ele está aqui do teu lado, te informando. A incorporação é você ter ele por completo. Por completo. E a irradiação é ele estando aqui. Você não está na vidência, mas ele está vendo tudo e está te passando. Ali foi uma irradiação. Por isso que eu tremia. Tem hora que eu entorto aqui. Ali foi evacuação. Porque eu evacuei do local. Eu fui embora. Quase evacuei também. Aí o Johnny... O Johnny vem... Um beijo, né? O diretor. O diretor Johnny. O Johnny é um fofo. É um Johnny de paixão. O Johnny... Nossa, Vandinha. O que aconteceu aqui que o Celso está lá pálido? É, me arrepiou inteiro. Fiquei com medo. Falei, nossa senhora. Ali foi uma irradiação. É. Que coisa. Que eu trabalhei ali. Que cena tristeza, né, meu príncipe? Triste. Muito triste. Foi a mãe também. Sofrimento para uma mãe, né? Sofrimento. Você, quando entrava nesses locais, você enxergava as coisas assim? O espírito da pessoa? Ou alguém perto da mãe? Sim. O que você enxergava? Ali eu via... Não tinha... Você lembra? Tinha a escada, a cozinha, o corredor. Naquele corredor depois vinha um banheiro. Ali não era não só o espírito, mas muitas... Muita sombra, muita meba. É como se fosse uma lama caindo naquele... Nas paredes, aquelas lamas. Se enxergava tudo isso? Tudo isso. O banheiro... O banheiro... Eu via a cena. A agressão ali. Aonde ela sofreu muito naquele banheiro. Sim. Traz o sofrimento naquele banheiro. Tudo que ocorreu no físico e espiritualmente era transformado, transmutado. Você visita a casa de pessoas? Sim. O que você faz na casa das pessoas? Nas casas das pessoas eu faço limpeza e tiro obsessores. Se não, limpeza vão te contratar pra você fazer limpeza. Eita, Lele. E sou boa, hein? Você já trabalhou como... De faxina? De faxina? Quero ver uma faxineira me enganar. É mesmo? Você põe uma casa pra brilhar. Você põe? Põe. Você é daquela que limpa com cotonete? Detalhes. Ainda passo o dedo pra ver se tá limpo. É mesmo? Eu trabalhei muito em casa de família. Mas naquela época era boa. Porque naquela época, se você não limpar... Hoje eu agradeço. Porque naquela época, se você não limpava, você ia limpar de novo. Tá. Hoje não. Hoje a gente apanha, né? Hoje a gente apanha. É. Mas do lado espiritual, você faz limpeza... Limpeza espiritual. Limpeza espiritual. Limpeza espiritual. O que você disse quando chegou aqui? Aqui o terreno faz assim, faz assado e tal. Sim. É o que você sentiu. Aqui, se você me fala assim, se você não me conhecesse, canaliza o lugar. Viu como tá o lugar? Da entrada até aqui, o lugar traz uma harmonia espiritual maravilhosa. Eu ia narrando pra você. Um exemplo. Você é meu cliente. Tá. Aí eu vou narrando. Você me contratou pra analisar esse prédio. Tá. Então, ó. Esse prédio, aqui na entrada, tem dois pontos positivos. Inclusive, um você tem que trabalhar ele pra movimentar. Que ele é positivo, mas ele tá parado. Tá. Então, tem que movimentar isso. O solo, nota mil. Você escolheu um lugar perfeito pra construir esse prédio. Tá. Porque é um lugar que tem toda uma estrutura espiritual. Tá. Aí a gente vai visitar cada ponto. Cada ponto, a gente vai trabalhando na energia positiva. Que nem aqui, essa sala do podcast que você montou. Tá. Aham. De todo o prédio aqui, esse é o melhor local. É o melhor local aqui? É o melhor local. É, por isso que eu escolhi. Então. Bruxinho. Bruxinho. Por que é o melhor local? Porque aqui tá o ponto da comunicação e da vibração espiritual. Então, aqui nessa sala, o que você montar nessa ponta, tudo vai fluir. Então, de repente, se não fosse um podcast, ia ser uma parte administrativa. Tá. Aqui ia atrair muitas coisas. Porque aqui é o foco principal e central da energia positiva e da vibração. Que maravilha. Hoje, um podcast, o que que acontece? A tendência é prosperar muito. Vai embora. Então, você vai ter, como podcast, movimento, crescimento e evolução e mais agilidade. Porque é uma coisa que não vai ter fim. Por que não vai ter fim? Porque o solo... Por exemplo, se você entrasse aqui e falassem pra mim, Portio, olha, aqui não tá bom. Aqui, eu tô sentindo que não tá bom. Quando você entra que tá a estrutura montada de alguém, você falar que não tá bom, a pessoa tem que desmontar ou ela tem que fazer o quê? Ah, o ideal... Tem casos que dá pra energizar. Tá. 70% dá pra cuidar na parte espiritual. Tem a ver com radiestesia, não? Sim, a radiestesia é ótima. É? Muito bom. A radiestesia é ótima. Aquelas pessoas que não querem buscar um pai de santo, não querem buscar um dirigente espiritual, nossa, é a melhor coisa pra se limpar. Porque é o mesmo efeito de um pai de santo. É mesmo? É o mesmo efeito, a mesma coisa. Mas quem faz radiestesia não vai ficar bravo com você? Não, não é a mesma coisa, não. Lógico que eles vão falar. Essa menina tá ficando louca, não é a mesma coisa. O meu produto é o melhor. O efeito final é o mesmo. Isso que você quer dizer? Que limpa... Que... Sim. Canaliza a energia. Sim. Canaliza e limpa e energiza. Então o trabalho, na verdade, é o mesmo. Sabe que no caso a Vandinha do lado espiritual, ele do lado técnico. Entendi. Mas o caminho é o mesmo. É o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Arrepio tem a ver com alguma coisa espiritual? Sim. O arrepio significa aproximação de entidades ou de um mentor espiritual do teu lado. Quando causa o arrepio. Do nada arrepiou? Isso. Tem alguma coisa? É aproximação de mentores. Tá. E o bocejo? O cara começou a abrir a boca. Carga negativas. Cargas negativas. Carga negativa. Mas isso de alguém ou do ambiente? Ou do ambiente ou de alguém. De repente alguém entrou aqui, aí começa você. Chega... Lagrimar. Você tá fazendo o quê? Você tá limpando o negativo daquela pessoa e ajudando ela a se livrar daquela energia pesada. É mesmo, é? Não, tem gente realmente que seca... Já ouviu falar que tem gente que seca goiabeira. Seca pimenteira e seca goiabeira. Sim. Porque goiabeira dá em pé de estrada. Pega a terra roxa, a terra seca não chove, a goiabeira tá lá dando goiaba. Tem gente que seca goiabeira. Pra você ver que o olho gordo ele é pior que a macumba. Você tá brincando. Sim. O olho gordo ele é pior que um feitiço. O feitiço... O feitiço... Não, não, eu já... O macumbeiro e o pastor. Deixa eu ver. Olho gordo... Na Bíblia. Tem? Deixa eu ver. Olho gordo na Bíblia. Deixa eu ver. Pra mim é a pior energia que existe na faculdade. Ah, não é encontrado na Bíblia, não. Não tem nada aqui. A cobiça. Tá escrito, o homem avarento corre atrás da riqueza e não sabe o que a pobreza o espera. Esse versículo fala sobre o perigo de desejar excessivamente a riqueza material, o que pode levar à pobreza espiritual. Então não tem nada de olho gordo, não. Mas é... Quer dizer que então tem olho gordo? Olho gordo tem. Olho gordo é a pessoa desejar o que você tem. A inveja. A inveja. Tá. É, a inveja. Olho gordo ele é a inveja, mas mais trabalhada. Porque a inveja, ela é ruim? É. Mas ela é um pouco mais sutil. Tá. O olho gordo, ele não fica só no lado sutil de te admirar. O olho gordo, a energia do olho gordo, ele vai querer ter a sua vida, querer ter o seu momento, querer ter a sua família, querer ter tudo que é seu. Pra ele. Então seria cobiça também. Encaixaria muito no padrão da cobiça. Sim. Mas o olho gordo é o pior. Por quê? O olho, você, as pessoas que fazem o trabalho, né? Vai lá, monta um trabalho. Ah, eu vou prejudicar fulano porque eu não quero ver o fulano crescer. Vai lá, fez o trabalho. Porém vai alguma outra pessoa lá que vai desmanchar o trabalho. Sim. Vai desmanchar aquela energia. O olho gordo já fica mais difícil, por quê? É uma energia do teu olhar. Então você, todo ser humano, ele tem a energia no olhar e na boca, na palavra e na visão. Uhum. Então, a partir do momento que você olha desejando o que é do outro, você vai emanar um veneno fundamental que vai destruir aquela pessoa. Olha, por exemplo, eu acho que a própria pessoa também, porque na Bíblia fala como a inveja, diz o seguinte, o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja é como câncer nos ossos. Exatamente. Olha só, bem forte isso, não? E, meu príncipe, e dá essa dor no corpo. O olho gordo, você pode ver que quando você tá com o olho gordo, quando você foi atacada por olho gordo, você acorda, você fala, nossa, parece que eu levei uma surra. Meu corpo tá dolorido. Você vai na massagista, continua com o corpo, com os ossos doendo. Olho gordo. Olha, pra você ter uma ideia da inveja, como que a inveja é, o Caim matou o Abel por inveja. Uhum. Um irmão matou outro por inveja. Uhum. Olha que loucura que é isso. Olha o que faz a inveja na cabeça das pessoas. E isso em vida real, você pode ver que até hoje isso ocorre, de irmão querendo comer irmão. É, mas a Bíblia condena quem é invejoso. Sim. Porque o próprio invejoso pode ter graves consequências, enfim. A inveja não é realmente um sentimento bom. Você acredita em signos? Sim, muito. Muito? Muito. Muito. Por exemplo, geminiano. Você é geminiana. Nós somos geminianos. É, sou geminiano também. Mas, por exemplo, você acredita nas previsões ou na descrição do signo, do que o geminiano é capaz? Se comunicar bem, falar bem, ligado a artes. Sim. Ou você acredita naquele que você pega lá a revistinha, hoje é o seu dia, vai recebendo dinheiro emprestado, vai conseguindo emprego. Qual horóscopo? Ah, não. No signo ou no horóscopo? No horóscopo. Você acredita no? No horóscopo. Você acredita? No horóscopo. Também no signo também. Eu não acredito em horóscopo. Não? Não, eu não acredito em horóscopo. Eu acredito, na verdade, nos dois. Nos dois eu acredito. Você acredita? Muito. Por exemplo, que pessoas que têm mais facilidade para receber inveja, olho gordo ou um espírito mau, que tem algum signo que é mais frágil para isso? Qual que é o mais frágil? Não é nem mais frágil. É o pavão. É o que mais se destaca. Gêmeos, leão, touro, são os que mais atraem. O capricórnio. Atrai o quê? Atrai a inveja. Por quê? São odíacos que são líder. São odíacos comunicativos. São odíacos que estão sempre no destaque. Tá. Ali, fazendo, acontecendo. E isso incomoda os demais. Então, vamos dizer, os mais invejados, vamos dizer assim, são esses. Na minha opinião, vando no lado espiritual. Porque são os que mais se destacam mesmo. Tá. Então, é os que mais... Mas numa consulta que faz com você, você não pergunta qual que é o seu signo para a pessoa? E nem a sua vida. Você pergunta o quê? Você pergunta o quê para a pessoa? Nada? Nada. Só fala assim. Tem pessoas que chegam... Não, vamos lá. Faz de conta. Eu não estou fazendo a consulta com você porque eu nunca fiz. Nunca fiz. Agora, se a pessoa chega lá... Opa! Ó, estou até caindo na xícara. Se a pessoa chega lá, vamos supor, cheguei lá. Eu sou o José. Eu cheguei lá. Prazer, José. Tudo bem, José? Tudo bem, Vandinha? Tudo bem, José? Eu vim aqui conversar com você. Eu gostaria que você me ajudasse. É aqui que você pergunta para a pessoa. Ó, José. Então, você não vai falar nada, tá? Você fica quietinho. Eu vou fazer a leitura para você. Você pode gravar a leitura. Pode fazer toda a gravação. Tá, vou gravar aqui no meu celular. Pode gravar. E até melhor, viu, José? Tá, para ouvir depois. Isso. Porque depois, José, é muita informação. Tá. Aí depois dá para você digerir. Tá. Tá? Ok. E depois também qualquer discordância. Só isso. Você não pergunta nada da pessoa. Nada. Tá. E aí, José, você fica quietinho e eu vou fazer a leitura. No final, se eu falei alguma coisa que você não concorde, você pode debater que eu estou pronta aqui para debater. Às vezes a pessoa pode discordar de você em algumas coisas. E às vezes a pessoa questiona. Não, mas isso não. Fala para você. Às vezes eu pego um anzango com caroço. Você pega? Pega. Porque a pessoa quer ouvir o que ela quer. Exatamente. Ou quer ouvir o que quer, ou vem só para ver o Santomé. Ah, vou lá ver se ela é boa mesmo. Sabe como eu sou conhecida lá fora? A princesinha do Celso. Ah, é? Mas agora me fala uma coisa. Quando a pessoa vai lá e você fala assim, ó, tão invejoso na sua vida. Cuidado. Ela fala, eu quero saber quem é. Você vai me dizer o nome. Quem é? Não fala. Então, o nome eu não falo porque eu não tenho essa previsão de nome. Sandra Suzy tem, mas eu não tenho não. Mas eu dou uma alerta. Eu falo, olha, cuidado. Eu não sou assim de atacar. Falar assim, olha, cuidado com o teu irmão, né? Que o teu irmão está te prejudicando. Teu irmão está te roubando. É isso e aquilo. Nada disso. Olha, cuidado com pessoas da tua família. Eu vou pelas bordas. Entendi. Mas para um bom entendedor, um pingueleiro. Para o risco é Francisco, né? Agora, tem pessoas que você acompanha há muitos anos? Sim. Que a pessoa vai e continua sendo um cliente teu, é isso? Que não faz mais nada sem consultar você. Exatamente. Não compra um terreno, não começa a namorar uma pessoa, sem falar com você. Exatamente. Fica dependente da sua sensibilidade, é isso? Sim, muito. Tem uma que está comigo, eu tenho 32 anos, né? De atendimento eu tenho 32 anos. Eu falo que ela foi a minha primeira cliente no Brooklyn e até hoje. E falando nisso, eu comentei no café de ontem da tarde, eu estava com meus irmãos e eu comentei. Olha, fulano, meu irmão, Nina, teve alguma falta dela? Falei, meu irmão, desses 30 anos que ela está comigo, ela teve três faltas. Em 30 anos? Mas é um compromisso mensal? Semanal. Semanal? Ela está comigo toda semana. E é exatamente essa palavra que ela me diz. Bandinha, você é uma droga. Eu estou viciada em você. Agora, tem pessoas, por exemplo, aqueles cartazes que tem assim no poste, traga o seu amor em 24 horas. Isso é possível? Então, eu não acredito muito. Não acredita muito, não. Mas você pode dizer, se uma pessoa perguntar para você sobre o relacionamento. Ah, sim, tem muitos. Homem ou mulher, vai lá e pergunta para você. Você fala assim, eu estou saindo com uma pessoa, eu quero saber se ela é a minha cara metade, se é fiel. Olha que grave. O meu marido está me traindo? Pergunta também? Ó, o que mais tem? O meu marido está me traindo? Eu nunca vou dizer que o seu marido está te traindo. É o que mais pergunta? É, o que mais pergunta. Eu nunca vou dizer. E Deus me livre e guarde. Se eu ver, eu vou também remediar de outra forma. Eu não vou dizer que ele está te traindo para não criar um inferno. Sim. Porque eu penso assim, meu príncipe. Se você está indo buscar uma ajuda espiritual, já pensou se você recebe tanta informação negativa? Você vai sair pior do que você foi. E lógico, também, Deus me livre e guarde. Eu não vou poder mentir também para aquela pessoa. Sim. Porque ela tem que saber a realidade para ela também ter o passo certo para a vida dela. Mas a minha função é de normalizar e acalmar a situação. Sim. Não de gerar um inferno maior. Porém, tem casos que tem pessoas que não querem ouvir. Tem pessoas que querem ir lá só para ter uma confirmação do que eu quero. E, de repente, escuta o que não quer. Ah, e aí? Você gostou? Ah, ela não falou nada com nada. Nossa, não bateu nada com nada. Mas, na verdade, esse nada com nada, que eu falo assim, graças a Deus, de 100 que eu atendo, eu vou encontrar um que vai questionar. Graças a Deus, é isso. Por quê? Aquela pessoa, de repente, foi ali querendo um homem casado, querendo destruir um homem que já está com um casamento maravilhoso. Entendi. Mas eu estou apaixonado por aquele homem. Mas como você está apaixonado por aquele homem? Aquele homem tem uma família. Você vai destruturar uma família. Por exemplo, as pessoas que perdem um ente querido, te procuram? Muito. Para quê? Para saber a informação de como está? Para saber a informação de como está. Por exemplo, eu perdi meu pai e perdi meu irmão. Isso. Se você consegue trazer a informação. Aí, a Vandinha, eu quero saber a informação do meu irmão e do meu papai. Tá. Aí eu vou buscar tanto do papai quanto do irmão. Do meu irmão. Isso acontece... As minhas consultas, elas são mais voltadas a informações de ancestralidade, pessoas que já se foram. Tá. Lado profissional e lado conjugal. Tá, entendi. Mas o lado espiritual, muitos procuram informação. Informação de quem já foi. Quando a pessoa recebe algumas informações que só ela sabia... Aí é melhor. Por quê? Aí é a verdadeira psicografia. Tá. Você também acredita em psicografia? Sim. Dizem que tem um Ilorena que é muito famoso, não é isso? Sim. Quem é ele? Você lembra o nome dele? Não sei o nome. É, dizem que ele faz coisas incríveis e se não me falha a memória, posso estar sendo aqui traído pela minha péssima memória. Mas parece que tem uma história aí que já foi usado a psicografia num julgamento, não é isso? Parece que... Ele é ótimo. Não conheço pessoalmente. É, mas esse aí parece que é muito bom, né? Muito bom. É muito bom. É... Com todo respeito ao Chico Xavier, que eu amo, né? De paixão. Dizem que ele é melhor ainda do que Chico. O Chico Xavier era... Era... Psicografia também. Psicografia, escreveu muitos livros, né? Sim. E esse médium, ele é muito profundo. Aponto, meu princípio. Fala assim, uma coisa que só você sabe. Olha, o Sebastião desencarnou e deixou uma xícara guardada lá no baú de Barra, para revelar. Então, só coisa que você sabe. Então, esse... Dizem que usam até para crimes, né? Esse médium, ele... Desvendar crimes. Ele é... Na minha opinião, assim, não conheço pessoalmente, mas é uma força espiritual muito grande. A ponto de saber onde está, como que está, como que foi. Você nunca foi chamada para desvendar um crime? Eu não tenho essa evidência tão boa para crime. Ah, não tem? Não tem. Não tenho. O meu é mais voltado à família, a coisas relacionadas a amor. Tá. Você viu aquele dos paranormais, da menina? Com todo respeito, eu fui a que mais desvendou ali, por quê? Qual menina e qual era o caso? Do caso... Ai, me lembro agora. Me fala onde. Do cabelinho, da menininha que desencarnou, que a mãe guardava o cabelo. Ah, eu lembro. A gente foi numa locação muito legal e foi uma história que ali foi um negócio incrível. que a menina dizia que ia morrer. Isso. Papai, eu vou embora com tal idade. Isso. Papai, eu vou embora com tal idade e ela realmente faleceu com aquela idade. Aham. E ali você falou coisas... Ali você viu que do quadro, com todo respeito, eu fui a melhor ali, por quê? Todos eram bons. Sim. Mas ali eu me encaixei melhor porque é o lado sentimental. Eu sou coração. Entendi. Então tudo que é voltado a coração, eu trabalho muito bem. Com o lado sentimental, eu trabalho muito bem. Você pode ver que todos os paranormais naquele quadro eram pessoas muito boas, mas que eu consegui ter todas as informações que nenhum deles tiveram. Porque eu consegui ter acesso pela voltagem da mesma energia. Entendi. Então crime. Crime, você vê que nos paranormais, o Edu é muito bom. Muito bom. O bispo, eu gostava muito do bispo. O bispo era ótimo em crimes, por quê? São pessoas que são energias compatíveis. Então cada médium também, ele tem um setor. Então não adianta o médium falar, ah, eu sou bom em tudo. Não, ninguém é bom em tudo. Tem médium, cada médium é bom num setor. Entendi. Então o bispo, o Edu, eles eram bons no setor do quê? De crimes. Porque eles tinham a facilidade de entrar nesses lugares. Eu já não tinha muita facilidade de lidar com coisas negativas. Tá. Então tem tudo isso. Agora, eu tô vendo aqui em você uma pergunta pessoal. Você tem uma cicatriz aqui. O que foi isso? Isso foi com quatro anos e meio, quase cinco anos. Quatro anos e meio de idade, a minha prima tava subindo as escadas de casa, colocando o Bob no quintal com o espelho quebrado. Ah. E eu correndo em casa, brincando de pega-pega com o meu primo, num domingo também. E a minha prima foi subindo as escadas com o espelho e eu correndo do outro lado, trombei com ela, o espelho foi aqui. Uau. Quase que desencarnei. Quase. Aí nisso, aqui foi um desencarno. Ah. Aí depois de alguns anos, eu também, andando de carrinho de rolemã, o prego entrou. Entrou, fui também. Aqui a parte da perna também tem uma outra cicatriz, a mesma, do carrinho de rolemã. E aqui, foi aos 29 anos de idade. Eu tava, vim almoçar em casa, tropecei nos fios de videogame do meu filho, que ele jogava videogame. Caiu em cima da mesa de vidro. Caiu em cima de uma mesa de vidro. Tá vendo como eu sou vidente? Ele já tá um paranormal. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que nos paranormais, eu brincava... Fratolei o tendão. É? Fratolei o tendão. Você sabe que eu, nos paranormais, eu brincava também de adivinhar algumas coisas, né? Sabia disso? E acertava, né? Eu acertava muita coisa. É, eu acertava muita coisa. Você sabe que eu vou contar uma coisa pra você que eu tive uma... Eu não vou falar isso. Eu tive uma revelação um dia, assim, foi um negócio muito sério. Eu tava indo pra TV e do nada me veio um negócio assim. E eu cheguei na televisão e eu disse, vai acontecer uma coisa muito grave. Eu falei, vai acontecer e disse o que ia acontecer. Eu disse. Não exatamente aquilo que ia acontecer, mas eu disse o que ia acontecer. Que ia acontecer uma coisa muito grave naquele sentido que eu tive um negócio estranho. Passou uma semana, aconteceu. Então, as pessoas que trabalham comigo falam pra mim... Não fala muito, não. Você tem uma boca. São premonições. Eu fico mais com o sonho, com os sonhos que eu tive e que foram revelações. Isso aí eu acho que foram bem verdadeiros e depois aconteceram, foram comprovados, né? Mas essas outras coisas que eu brinco assim, não. Isso aí tem gente que tem que ter dom pra isso e... Mas é muito forte. Não, mas todo mundo tem a mediunidade, né? Fala sobre 2000 e... Sobre o Lula. O Lula. Deu polêmica em falar sobre o Lula. Então não vamos falar sobre o Lula, não. Vamos falar sobre... Neymar. Consigo buscar na evidência. Consegue? Neymar. Vamos ver. O Neymar, ele entra nesse ano numa fase de merecimento. Aonde entra numa fase muito adulta. Buscando todos os deveres da vida. E entrando na melhor fase, que é a fase do homem. A fase da responsabilidade, do enraizamento. Será um ano muito de conquistas. Aonde tanto pelo lado paterno, como também por um casamento duradouro. Que entrará na vida dele trazendo e dando várias respostas. Vem vivendo o melhor momento de sua vida. Aonde esse ano em si é o ano do aprendizado e do agradecimento. Uma alma generosa. Aonde sempre vem buscando os caminhos o tempo inteiro. É onde tanto no financeiro quanto no amor. Ele entrará nas fases de direcionamento. Como não só na carreira profissional. Como no laço família. É um ano também que no segundo semestre. Ele começa a fazer projetos paralelo ao futebol. Que isso tudo vai fortalecer muito a vida dele. Entra num padrão de questionamentos próprios. Aonde ele vem tendo ideias. E várias oportunidades. Uma delas, esse ano. É de seguir novos caminhos. E de ter todas as visões relacionadas a uma preparação positiva. Esse ano ele está assim. O que o orixá traz aqui. Ele sai daquele lado rebelde. Daquele lado imaturo dele. E começa agora a trazer todo um ponto de pontuação. De crescimento, de evolução. Um lado adulto sendo enraizado. Esse ano também ele vai cobrar muito o afastamento de muitas pessoas. E vai se isolar mais ao lado familiar. Aonde traz toda uma junção positiva. É um ano que ele dará toda a doação familiar ao pai. Que infelizmente a saúde irregular. Assustará ele um pouco em setembro. Então aqui traz que o Neymar vai passar com um pouco de susto em setembro. Em relação ao pai. Em termos de saúde. Aqui traz. Nada grave. Apenas um susto. Aonde com as tuas forças. Você irá superar todo o caminho. Como sempre superou. Esse ano por isso que esse ano se torna um ano de família. Então é um ano que ele está bem. É um ano que o universo vai estar oferecendo para ele coisas boas. E ao mesmo tempo ele colhendo muito os plantios desses últimos 20 anos. Porque aqui traz 20 anos de plantio certeiro. Mas de muitos ataques espirituais. Por isso que agora esse ano é o ano dele receber. E de ter todos os merecimentos positivos. Muito bem. Tranquilidade e sucesso para o Neymar que eu gosto muito. E ele em si é uma alma boa, né? É um menino bom. É um menino bom demais. Bom demais. Adoro o Neymar. Vandinha, eu acho que já tirei todas as minhas dúvidas. Pessoal que estava assistindo também. É um assunto que eu acho que algumas pessoas vão ficar muito curiosas para saber mais de você. Outras vão ficar às vezes um pouco irritadas com algumas coisas que nós conversamos aqui. Mas isso é bom para a gente aprender também, não é verdade? Sim, exatamente. Sabia que as críticas nos fortalecem também, né? Sim, é verdade. Crítica construtiva, né? Crítica construtiva, os haters, a gente tem que... Ah não, isso aí a gente isola. Isola, ignorar, não é verdade? Isola, isso a gente faz paisagismo. Exatamente. Quero agradecer a sua presença. E eu que agradeço. Obrigado. E eu que agradeço. E tomara que um dia volte os paranormais. Quer trazer o presente? Pode trazer. Põe na geral aí, Mith. Põe na isso. Pronto. Pronto aí. Já temos que aprender a entregar o presente online, né? Ao vivo, né? Pronto. Presentinho para você. Acho que é. Obrigada. Aqui, mais um presentinho. Pronto. Mais um presentinho aqui. Isso aqui é o Portiole Blanc, que é muito bom para você dar para o... Olha. Você está casada? Estou casada há quatro anos. Quatro anos. Dá para o marido. É um pisciano que está sofrendo com a geminiana, hein? Dá de presente para o marido, que ele vai gostar. Se quiser usar, pode usar também, porque é muito bom. Então eu vou dar de presente, então. Tá bom? Obrigado, mandinha. Gratidão. Te amo, te amo de paixão, viu? Obrigado. E tomara que volte aí os paranormais dois aí, logo, logo na programação dela. Tomara, porque é um programa que... Axé. Assim, eu fazia com muita vontade, porque é um estilo de programa diferente do que eu faço. E foi muito legal fazer, trabalhar com o Johnny, com toda aquela equipe lá. O Johnny. O Johnny é um amor. É, um amor de pessoa. Nossa, o Johnny é um amor de... Diretor maravilhoso. O Johnny, olha... Organic, organica. Adoro o Johnny. Hoje eu podia ter vindo com o vestido que o Johnny me deu. O Johnny me deu um presente lindo. O Johnny é muito gente boa. Nossa, gratidão. Mandinha, obrigado pelo pastel. E obrigado pelo convite. E eu te amo de paixão. Obrigado. Obrigado, princesa. Ela me chamou de príncipe. É, meu eterno príncipe. Você aí, se inscreva, compartilhe, acione o sininho aqui para ser notificado. E toda semana a gente traz aqui novos entrevistados. Você não pode perder. Pode ser? Então, se liga aí. Pode ser.